Fala galera, demorou mas chegou, sejam bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do Queda de Braço, a 13ª edição do Queda de Braço, a 13ª edição do Queda de Braço, sem dúvida alguma é o quadro mais elogiado, mais querido desse canal, eu diria sinistro, eu sei que o primeiro comentário aqui vai ser quando sai o próximo, porque é sempre assim, a gente termina um e o pessoal já começa a cobrar o próximo, mas a gente demora mais, acaba de nascer o filho e fala, e o segundo, como é que vem? O negócio é o seguinte, 13º, como não podia ser diferente, vamos falar de horror aqui no canal Filmes e Games, todo o Queda de Braço, se você não sabe, Caio, é o seu primeiro vídeo que você caiu aqui, a primeira coisa que você faz é se inscrever no canal, tá? Se inscreve, deixa o like, dá um peteleco na sineta, porque toda vez que tiver um vídeo novo, por exemplo, uma vez por ano a gente vai te avisar de um novo Queda de Braço, então dá um peteleco na sineta pra você ficar sabendo, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal A primeira coisa que você faz Assiste os outros 12 programas que são muito bons A gente geralmente pega um ator ou uma atriz e a gente dá notas pra esses não nota pra atuação deles, e sim pros filmes deles tá? Desde o primeiro que a gente fez, obviamente os dois maiores atores da história do cinema Arnold Schwarzenegger, que era um remake O número 1 Que era um remake Silvestre Stallone, o número 2 Desde aquilo, a brincadeira, a gente pegou gosto pela coisa a gente já fez vários, eu nem consigo lembrar de cabeça Mas eventualmente, entre um ou outro embate de atores, a gente dá uma improvisada Claro Uma vez a gente fez Marvel vs DC e a gente já fez a batalha das décadas Década de 70, década de 80 e década de 90 Um dos melhores esse, hein? Um dos melhores E nesse daí, quem escolheu as notas foram os membros Quem escolheu não, quem deu as notas Quem deu as notas E nós fizemos de novo, meus amigos No programa de hoje Fizemos de novo Como vocês já devem ter notado pelo título Eles não aprendem Pela miniatura aqui Nós vamos falar sobre os subgêneros do terror Eu, eu não sei se vocês sabem Mas eu sou fã de slasher E eu sempre digo Que dentro do melhor gênero do cinema Que é o horror O melhor subgênero é o slasher E baseado nisso A gente resolveu dividir aqui Pra provar que eu estou certo Mais uma vez Uma vai apanhar Mais uma vez Então a gente quebrou em três grupos Slasher Monstros Eu adoro o filme de monstros Aqui tem uma playlist Chamada Videoteca Mofada A maioria dos filmes Tem alguns monstros ali Tem até o Monsters Que é maravilhoso Tem a geladeira Então fica a dica Filme de monstros Elevador De monstros é um muito melhor O assassino Filme de monstros é muito melhor Elevador assassino é um filme de monstros É um filme de monstros É um filme de monstros é muito melhor Do que o filme de slasher Vamos provar Esprito Esprito Paradella pegou filme de Assombração Assombração Esprito Esprito Calma, mas é Esprito 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 Assombração Então Sobrenatural Pra essa brincadeira ficar legal A gente não podia dar nota pros filmes Se não, cada um ia dar a sua nota 10, 10, 10, 10 Todo mundo empata Aí novamente Nossos membros Mandam nesse canal Fica a dica Vira membro Cara que você Praticamente escolhe a FGCast Você tá todo dia com a gente E você faz um vídeo Cada de braços Grupo secreto FG Cup Deixa os comentários Pra gente ler em toda a edição Do FGCast Tá todo dia conversando com a gente É a família Filmes e Games Então seja membro Quando você manda mensagem Família Pera aí Família é papo de Vin Diesel Vim Diesel Quando você manda mensagem Se você começar a abrir uma corona Aqui na mesa Eu vou ficar com Quando você manda mensagem No mensagem E a gente não lê É porque você não é membro Se você for membro A gente vai ler Você vai ter um grupo ali Onde a gente vai conversar com você Então vire membro Do canal Filmes e Games E quem já é membro Teve a oportunidade De dar notas Para 60 filmes O creme O creme do creme Tem bastante tempo Que a gente liberou Pra eles A lista Que é a seguinte O Paradelo escolheu 20 filmes de espírito De espírito O Leio escolheu 20 filmes de monstros Monstros E eu escolhi 20 filmes De slasher Não importa a década Não importa o ano É a categoria O subgênero É o que vale A gente não falou Para os membros Quem escolheu o que Porque senão O pessoal ia dar nota melhor Para o meu filme Porque eu sou mais querido Entre os membros Eu já vou ganhar Mas eu ia ganhar Com mais facilidade Exato Aí nesse caso A gente só passou 60 filmes Falou Não vou me explicar Deem notas Todo mundo entendeu Eles vão falar de horror Sim, sim Isso aí ficou claro Alguns acertaram Até sobre Teve gente que acertou O que que era A gente não falou Nem qual era a divisão Porque todo mundo sabe Que eu sou fã Zasso de slasher E se a gente falasse isso Iam saber que sou eu Então a gente não falou Absolutamente mais nada Só dei nota para esses filmes Deixou eles especulando lá Eles tiveram O que? 50 dias? Foi mais ou menos isso Para ver os filmes Que faltavam E dar nota Nós temos hoje Pouco mais de 30 membros Eu devo dizer Que a adesão Foi baixa Os membros perdem Às vezes a oportunidade De ajudar Foram 18 membros Que votaram 32 18 O que é o 60%? É que alguns membros Querem para eles ajudarem Eles não estão com tempo Não entende isso Você quer ser membro Você vai só ajudar E não quer estar no grupo? Não tem problema nenhum Você não tem problema Você está ajudando já Mas a gente vai dar sempre A oportunidade de vocês Participarem do canal Filmes e Vinhagos Dos 18 A maioria votou em todos os filmes Mas teve gente que votou Só em alguns Isso Você não era obrigado A votar em todos Você poderia Ah cara Eu não cheguei a assistir isso Então vai o que eu vi Inclusive a gente pediu isso Não votem filme Tipo Silvio Santos Não vi Mas me falaram Que é bom Vou dar 10 Não vai Assista Filme que você viu Filme que você lembra Então os membros Respeitaram essa regra Deram nota Que uma das coisas Eu acho que uma das coisas Da lista De nós três Não era só pegar E botar Ah esses filmes Mas Botar alguns filmes Para muita gente Descobrir Filmes legais Aliás Eu tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra ganhar Mas essa lista Você fez isso Cara na outra Mano Essa lista aqui É uns 60 filmes Que eu acho que assim Cara É que eu não vi alguns Que o Parada colocou Porque não tinha televisão na época É então Mas assim Mas são 60 filmes Maravilhosos Você botou o seu coração Na planilha de Excel Meu coração sempre Tá na planilha de Excel Ah eu botei o meu coração Isso aqui é uma piada interna Do Cadre de Braço Anos 80 e 90 Que assiste cara Vai lá Mas antes assistia É Mas enfim Eu posso falar que Slasher Eu tô em casa Então eu botei 20 filmes Que realmente eu considero Os melhores Tá Foi tranquilo O Paradella Colocou uns filmes Que eu acho Que foi pra É Não foram os filmes É o lado professor Não foi pra ganhar Não foi pra ganhar Eu pus o meu coração Não pus pra ganhar Eu pus o meu coração Se acontecer De eu ganhar Meu coração ganhou Se eu não ganhar Beleza Mas pelo menos Muita gente conheceu Vários filmes Incluindo Malfranco Que eu sei que ele falou De um dos filmes daqui Eu tentei assistir Três filmes Que você indicou Que eu não conhecia Tentei assistir Tentei De dois que eu não terminei Eu vou falar disso daqui a pouco Tentei assistir Mas assim Eu acho que o Paradella Aproveitou pra tentar Mostrar filmes Pra vocês Não Eu peguei a minha lista Do Eu peguei a minha lista Dos filmes Do Letterboxd E fui pegando Do maior pro menor Entende Entendeu E o Leandro Onde que joga limpo Que sou eu Por que E você Eu quero o comentário De vocês aqui embaixo Eu poderia dizer Que Fred Kruger É um espírito Não Já coloca aqui Pessoas vão comentar Que é moço A gente que é De filme De espíritos Assombrações Tá O que que define Um espírito Uma assombração É alguém que morreu Morreu Virou Fantasminha As pessoas Podem ser assombradas Podem ser assombradas Não Não entendi É ué Virou fantasminha O Paradella colocou Concessão demoníaca Com É um espírito É um espírito Mas é assombração Não é E o Leandro Que poderia ter batido o pé E falado isso É monstro Que teria o meu apoio Se acovardou E entregou O exorcista Pra esse cara Calma aí 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 Isso É uma coisa espiritual Isso pode ser a diferença Entre a vitória E a derrota nesse programa O exorcista Você tá falando que é um filme de monstro Monstro Mas não é um filme de espírito Ele tá falando que demônio é espírito Demônio não é espírito Você falou que é Ele tá falando que demônio não é espírito Demônio é monstro É tudo uma coisa espiritual Pela alma da pessoa Exatamente Agora você errou Então Errou Errou Qual é o problema De um filme de posição demoníaca Alguma coisa Entrou no corpo de um humano Alguma coisa não Mal O espírito O demônio Você entrou em uma faca No corpo de uma pessoa Não é um espírito É O filme de Ali Que entra em uma sonda Mal Puta merda Entrou um espírito Porra Vamos lançar Vamos lançar A nova marca de facas Espírito Ali Puta merda Você Você foi muito fácil Então Então o elevador assassino É espírito Porque o elevador assassino Tá possuído por um demônio Tá possuído Assistiu o filme Você não assistiu o filme Você não assistiu o filme Você quer spoiler? Quero Manda É tecnologia artificial E a geladeira assassina E o pneu assassino Esses eu não assisti Eu não posso dizer Mas eu não coloquei geladeira Nem o pneu E o killer condom Não porque eu ia entrar nessa Você também não colocou o elevador Eu disse que o pessoal se assistiu E o killer condom? Camisinha assassina Mas eu não coloquei Mas eu não coloquei esses filmes Eu só quero dizer Mas assim Espírito pra mim é quando um espírito entra Eu quero dizer pra vocês Que as fronteiras Ainda mais o Zulu As fronteiras estão tênues Elas são porosas Se você for no Google escrever Zulu Vai parecer espírito Ou vai parecer uma tribo na África também Aí Se você falar assim Esse filme aqui tá mais pra isso Tá mais pra aquilo Acredite Tudo que vocês estão pensando A gente pensou A gente debateu A gente discutiu Dias e noites E a gente teve que ceder Em algumas coisas Entendeu? A gente teve que ceder Em algumas coisas Por exemplo Aquilo que a gente tá falando Por exemplo O paradoxo Fred Kruger O Fred Kruger É um filme de Slash O Hora do Pesadelo É um filme de Slash É considerado um filme de Slash Ele usa facas na mão Mas ao mesmo tempo Ele é um monstro Sim E ele é um espírito É Terror é meio assim Se a gente considerar Que morreu é espírito Então o zumbi seria espírito Não seria monstro Jason Jason Não porque o zumbi não tem alma Ele não lembra O zumbi não tem alma Não lembra da família Depende do filme Depende do filme Depende do filme Mas o Jason 9 O Jason 9 Ele é um monstro É um slasher E ele é um espírito No Jason 9 Esse filme jamais ia estar aqui Não Sleto Mas você tá entendendo Que as fronteiras São tênues Mas assim Acho que as escolhas Foi a mais próxima Do que seria Não Ele trapaceou pra caralho Eu não trapacei nada Eu não vi o preto e branco lá Eu não trapacei nada Então a gente vai fazer o seguinte E mais Eu perguntei pro Mau Mau Se tem um filme que pode ou não ser espírito O filme fica nessa dúvida Ou durante o filme inteiro Ou Até mesmo o final ambíguo Não Aí tudo bem O Mau falou isso Sim Uma Casa Assombrada Aquele filme da The Hunter É um filme de espírito É um espírito Porque o espírito Foi o que causou Você tá vendo o filme Você tá achando Se você quer mais de ver o filme E você reza Um Pai Nosso nos dormir É espírito Você não reza Não é espírito Se você ver o filme E barulhos estranhos Começam acontecendo na sua casa Pode crer É espírito Então a gente vai explicar Se tiver alguma dúvida Por que esse filme Caiu nessa categoria A gente pode quebrar o pau Aqui durante o programa É que nem o roteiro Do filme do Flash Tá lá porque tá Tá lá Aceite A gente teve a discussão E foi o melhor Que a gente conseguiu fazer Então aceitem Os comentários aqui são bons Eu acho que Podem deixar à vontade Aqui as suas opiniões Eu acho que A discussão continuando Aqui embaixo É bom pro nosso canal E é bom pra gente Bater papo com vocês E continuar fazendo Conteúdos divertidos Como vai funcionar Esse programa Não tem a gente dando nota Então o que eu vou fazer Eu vou escolher Pela ordem Um filme De cada categoria A gente vai intercalando E eu vou falar A média da nota Dada pelos membros Do canal Filmes e Games Eita Depois a gente Claro vai tecer Nossos comentários Dizer se a gente concorda Se a gente não concorda E aí a gente vai Vai expor membros Tá Então vamos lá Nomes serão dados Nomes serão nomeados Dedos serão apontados Antes do mal começar Existe a possibilidade Infelizmente De sair algum spoiler Ou outro Desse filme Não tem como Vai ser spoiler Porque alguns filmes Como eu disse Alguns filmes Dependem exatamente Do final Entendeu Mas mesmo assim Vão ser bons filmes Antes de começar Eu gostaria de ler Um comentário De um dos membros Que não é sobre nenhum filme Que não é sobre nenhum filme É sobre o programa em geral Tá Que é o Gustavo Gustavo Domingos Ele coloca assim Obrigado por fazer Um queda de braço Eu morria de inveja Do programa das décadas Porque na época Eu ainda não conhecia O cast É um dos melhores programas A gente assiste Cade de braço Qual o número Cade de braço 70, 80, 90 É o queda de braço Ele falou Quase metade dos filmes Eu não tinha visto Talvez por ter 23 anos Ou por vacilo Mas consegui finalizar a lista Eu também tenho 23 É Então Sim Eu gostava Ele disse Bom Eu pelo menos Fiquei conhecendo alguns filmes E isso é legal Você assiste esse programa Com caneta e papel Que nem o Leandro Tá fazendo aqui Amigo Sou das antigas Retro Porque a gente vai falar Eu já sou modernoso Eu tenho um iPad Primeira geração A nota dos membros Notas boas dos filmes Vocês vão ler A gente vai ler Alguns comentários Aqui A gente vai comentar E você vai falar Pô, eu quero ver esse filme Papel e caneta na mão Ou você já deixa O letterbox aí Do seu lado E aí você já vai Pondo na sua estilista Beleza? Pode começar? É, tá lendo o comentário Não, já terminei Ah, tá Primeiro filme Eu vou falar de um Slasher Eita? Slasher é vida E eu quero comentar Sobre Halloween De 1978 Certo O primeiro filme Do Michael Myers Tem FGCast? Tem FGCast? Não sabemos Tem o FGCast Tem o FGCast Tem o 1 e tem o 2 Conta Então a gente vai pôr imagens A gente vai pôr imagens aqui A gente não pode pôr trailer Então a gente põe a capa A capa A imagem A hora dela vai pôr alguma imagem Pra você lembrar do filme Halloween de 1978 É obrigatório Tá? Tanto que dos 18 membros Que participaram dessa brincadeira Todos deram nota pra Halloween Todo mundo assistiu Se você não assistiu Assista E a média de Halloween Ficou Excelente 8,61 Caramba O pessoal gostou mesmo Do Halloween É foda Todo mundo deu nota Muita gente deu 10 E eu queria mandar um abraço Pro Aurino Neto Que mandou 5 Aqui, tá? Eu acho que o Aurino Não gosta de terror A gente vai perceber isso Mas assim Cara Eu O Halloween Não é da frente O que eu mais gosto Qual que é? Na verdade Eu gosto por exemplo Do set lá Quando a Jamie Lee Curtis Volta Que é o H2O Corta a cabeça dele Eu sei que o Leon Não gosta muito Mas eu gosto do H2O Não, mas eu gosto do primeiro Mas o primeiro Eu gosto Mas nem tanto Eu identifico Que ele tava Naquele tempo dele Que hoje em dia Sim, sim, sim O pessoal que Mas eu acho um bom filme Eu acho um bom filme Talvez não segure Eu acho Eu acho que segura Eu acho um bom filme Me segura Porque eu gosto Daqueles tipos de filme Na verdade Por incrível que pareça Que assistiu O Queda de Braço Do Jason O Chucky Sabe que o que eu gosto mesmo É o do remake Do Rob Zombie Por incrível que pareça Olha só Halloween O primeiro É o melhor filme da franquia Na minha opinião E digo mais Todo mundo Que fala de Slasher Eu prefiro o Jason Aqui ó Tem aqui a galera toda E o Michael Nem tá na lista Na minha câmera Mas ele é essencial Mas o primeiro Halloween Ele define o gênero Aí é o filme do John Carpenter Né meu caro Mal O que que é o filme Slasher Assiste Halloween Tem tudo lá A gente vai ter Um outro filme do John Carpenter Aqui O cara é Não vários Vai ter o meu O seu Então a nota de Halloween Ficou excelente aí 8,61 Olha uma coisa que eu vou falar É o comentário do Gabriel Que ele colocou assim Olha Não é o meu Slasher favorito Eu não tinha gostado Na primeira vez Que eu vi No Queda de Braço 10 Mas agora eu assisti Com mais calma O filme subiu muito No meu conceito O Gabriel A gente tá aqui Pra falar de vocês Comitado aí Do filme E dos membros Eu acho que Ele é um membro Um rapaz novo Tá começando a assistir Muitos filmes antigos Então ele tá começando Gostando dessa pegada É Por isso que eu falei Calma no canal de velho Tá aprendendo Exatamente Tá aprendendo melhor Porque se você pegar Um adolescente a ver agora Talvez um seguro É Pode ser Mas enfim A maioria desses filmes aqui Os Slash Meus filhos viram todos Comigo Amam Mas eu tô treinando bem Bom Então é isso Halloween mandou muito bem Primeiro filme de monstro Aqui hoje Leandro Valina De isso hein Outro que já foi FGCast Um super clássico Um lobisomem americano Em Londres Tá É mais um filme Que todos Os 18 membros Que estão participando aqui Deram nota E o filme ficou com a excelente nota De 8,38 Porra É uma nota muito boa Eu acho que merecia mais Cara De boa O André Luiz Pereira Colocou aqui O lobisomem americano Andres É simplesmente O melhor filme de lobisomem Já feito Onde é a melhor Sem transformação Da história Assim Eu Eu acho que é Eu concordo que é O melhor filme de lobisomem Já feito A transformação Por ser a parte Maravilhosa Ganhou até o Oscar Também é boa É capaz que filmes outros Mais recentes De transformação Por mais ser digital Fica até melhor Assim Mas o que me ganha Num filme Não é a terceira transformação É o Amigo Fantasma Também Mas é o clima do filme O filme todo é muito bom O clima do filme é muito bom O filme todo é muito bom É o filme Que é o cano nota 10 Tá É um dos melhores filmes Aqui dessa lista Sim Quando vocês botarem Esse é o dono Quem ouviu o FGQ Sabe que eu e a Melina A gente deu uma descascada Eu lembro Eu lembro disso Mas eu Eu considero um filme bom Eu tô espantado O Halloween tá acima Do lobisomem Tá melhor Que slasher é foda Mas enfim Filmaço O lobisomem americano em Londres Tá com uma nota justíssima aqui E teve gente que deu 4 Eu devo dar nome? Deve Deve Bruno Machado Mandou um quadro Esse filme teve mais 10 Do que o Halloween Mas eu acho que a nota do Bruno Deu uma E Bruno É complicado E aí nós viemos agora Pro primeiro filme Do Marcelo Paradella Primeiro filme de Esprito De Esprito 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 E eu quero dizer Que de 18 membros 8 deram nota 10 não assistiram 10 não viram Estou falando de A Carruagem Uh Já vamos começar com mais velho De 1921 Detalhe A gente tem que falar Que essa é uma lista Que Ultrapassa 100 anos De história do cinema Caraca Que o primeiro filme É de 21 E o último E o último É de 2023 E eu estou curioso Para ver Mas aí o Fabio Ele colocou Macabro Melhor filme Mudo Da história Porra Ai fodeu Porra Mas teve gente Que 21 você não achava Que ia sempre falar Do filme Teve gente que não gostou Eu sei disso Eu assisti o filme 80% 80% E ia dormir E ia dormir Não fosse Não é que foi que nem O Nosferato Mas assim Estava macabrinho O filme mesmo Estava Mas eu achei que é mais Um macabro de você Olhar aquelas pessoas Com aqueles Olhados E mexer na boca Sem som Dá uma agonia Não, mas a premissa Do filme é legal Que é quando bate A meia noite Da virada do ano A última pessoa A morrer Vai conduzir A carruagem Que pega os mortos É um negócio Dá medo É um negócio Não, cara É um filme de 1920 Não dá medo De 1920 Deu medo daquela época Bom, eu imagino Para aquela época Porque eu imagino Eu lembro que eu estava Vendo o filme E eu falei assim Eu só de falar No filme eu gostei Sabe na hora que passa A carruagem passa Pela pessoa, né E você fala É uma trucagem Que a gente sabe Que o cara sobrepôs É um filme em cima do outro Isso, a gente sabe Mas por um segundo Minha cabeça foi assim Caralho Imagina isso Naquela época Deve ter estourado A cabeça de quem viu Aí eu pergunto para você Você escolheu esse filme? Porque eu acho bom Eu acho um bom filme Você escolheu esse filme Porque ele é Explodiu a cabeça De alguém em 1920 Porque ele é Histórico Olha Ele não é um dos 20 melhores filmes De espírito Que você podia escolher Sim, eu gosto desse filme Eu gosto desse filme Por exemplo A maior parte dos filmes Que estão aqui nessa lista Não me dão medo E esse dá? Não, esse também não Não, a maior parte dos filmes De todo mundo Dos 60 filmes Eu acho que só tem um Que realmente dá medo Você comentou que o filme Por ter É É É bom Mas que o lado ruim Que ele pode se perder Com tantos flashbacks É, tem flashbacks Vai e volta O problema do filme ser mudo É É exatamente isso Que você tem que entender É um filme sueco Mas aparece as letreiras Mas aparece as letreiras As vinhetas Mas ele fala Mas dá pra entender Porque o filme É apreciado Até o O Kubrick Chupiu A cena do Machado Mas Paradella Eu já quero te dar a notícia Que você vai largar lá atrás Na brincadeira Ah sim Porque esse filme Ficou com a média 5,36 Mas a ideia Eu entendo que é A ideia do Paradella De um jeito que eu Peguei muitos filmes Que eu gosto Que são filmes escuros Que são E as vezes Pode acontecer isso Mas porque eu Eu acho que sou um puta E eu A ideia daqui Não é Não é A gente roubar A ideia Eu coloquei O que eu achei O meu coração O meu coração Numa planilha de Excel E passar por mal E eu fiz isso Eu fiz isso Eu não peguei Clássicos cultuados Não fiz isso Eu peguei filmes Você não fez isso Eu peguei filmes E eu assisti Primeira coisa Você roubou Mas isso é outra história E o que você fez aqui Foi tentar Dar aula de cinema Mostrar filme pra pessoa Não dá pra você falar disso Não dá pra você falar Que esse filme É melhor do que um monte De filme bom De espírito Que você não botou Na sua lista Ah cara Mas porra Eu botei Os que eu achei melhores Eu peguei Como eu disse Eu peguei a minha lista Toma um 5,37 Eu peguei a minha lista Toma Do Letterbox A dificuldade do pessoal Assistir o filme Eu encontrar Não Porque senão Os poucos que assistiram Teriam dado 10 Aqui a média É só de quem votou Tem 4 Tem 2 Tem 1 Eu sei Eu vi com os menos Mandando E ainda ficou 5 Eu achei que ficou 5 Das notas que eu tava vendo Que tava vindo Eu achei que até tá bom O Fábio já deu 10 Eu dou 8 pra esse filme Eu dou 8 pra esse filme Eu acho que você é maluco Voltamos pro Slasher Tá E eu vou falar de Pânico De 1996 Esse é um Slash que eu dou 10 Cara Eu não consigo gostar do Pânico A ser pra dar 10 Como você Não consigo O primeiro Cheio de referência Da aula de cinema Não Eu não acho que por ser Tem referência Seja bom Eu já comentei isso Mas eu acho que o Pânico É um filme bom Eu já comentei isso Eu já comentei isso No FGCast Você viu a nota do Flash Que eu dei pra ele Cara Se eu colocar 40 Slashers O Pânico vai ficar o último Ali pra mim Cara Eu vou dizer uma coisa Vocês vão ficar puto Mas é o meu filme favorito Do Wes Craven É muito bom O Wes Craven O criador do Hora do Pesadelo Mas o Pânico é muito bom Muito bom Tanto é muito bom Que é a melhor nota até agora E o mal começa a disparar 8,88 8,88 Esse eu daria 10 Esse eu daria 10 Muita gente deu 10 A pior nota dele Foi um 6 Mas assim Pânico é uma aula de cinema O problema é assim Se você não conhece Slashers Você vai perder muito do Pânico Porque o filme Ele é Aquele negócio de metalinguagem Ele é realmente uma homenagem Aos filmes que a gente cresceu Não O que é uma homenagem Eu entendi Não quer dizer que é uma homenagem É aquela coisa Mas cara Eu acho que é Fora disso Mas não quer dizer que Fora disso Eu acho que é um filme Que Esquece o fato da homenagem É um filme que funciona Como filme Como filme Mas se você conhece O terror Você vai falar muito mais Mas é um tempero Tempero É um tempero Mas como o filme Ele funciona É um tempero É um tempero Excelente Pânico Ó E eu vou falar O Aurino Você tava falando Ah acho que ele não gosta Mas olha o que ele fala Do Pânico Primeiro filme que assisti Do Wes Craven E fiquei extremamente satisfeito Sem dúvida É o filme que deu um fôlego No gênero de Slash De toda franquia Que é o mais coeso Usando metalinguagem Referências na medida exata Pena que esse programa Não é ao vivo Que eu ia falar pra Aurino Provavelmente ele errou A digitação da nota Do Halloween Porque ele gosta de Slash Ele falou especificamente Do gênero Slash Ele não gosta de Halloween Ele falou que deu um fôlego No gênero de Slash Você pode não gostar do gênero Você pode não gostar do gênero Mas você pode entender Que o Pânico Deu uma revitalizada Ele falou que deu uma revitalizada Porque ele tava falando Que antigamente era bom E antigamente é o que? Não Ele tava dizendo o seguinte Que começou bem Caiu E o Pânico O que fazia sucesso Caiu E voltou a fazer sucesso Pena que ele ouviu Talvez eu não goste do Pânico Justamente o que o Maurício Montano Colocou aqui O assassino é idiota Ele gostou do filme Mas sempre é Sempre é Não, o Jason não é idiota O Fred não é idiota A mina pega a cabeça da mãe E fala Só eu, a mamãe O Jason não é idiota Ele é uma criança Ele tem problemas Ele tem problemas mentais Você pra ser fã de Slash Você é o primeiro Eu quero defender o Jason Vou defender Aquele nada nesse lago Vou defender o Jason Muito bom Então o Pânico Tá com melhor nada até agora 8,88 Ele será superado Spoiler Ele será superado Aí nós temos mais um filme De monstro aqui Leandro Valena Indicou E eu vou deixar claro Aqui o que ele fez It Certo O It é muito bom Não O Leandro tá falando do It A obra-prima do medo Aquela minissérie Do Stephen King Nem é do Stephen King Baseado no obra Stephen King Que a gente fez a FGC também E a gente descascou Eu principalmente Eu gosto Eu gosto É muito bom Quando o It Quando ele falou o It Eu falei É o primeiro filme Eu falei Porra, ele vai ganhar O Leandro vai ganhar Ele vai com o primeiro filme E vai voar É melhor que Logan Vocês sabem que é o melhor filme do ano O It Daquele ano O Logan é o segundo E o Leandro preferiu colocar o It Velho Velho Me explique por que, Leandro Vai Todas as crianças Não, porque as crianças não viram Mas os adolescentes hoje Eles têm medo Eu confesso que esse It novo Ficou Deu medo Não é ruim A gente gravou o vídeo Sem cinema É um filme melhor É um filme máximo Não Não é Todas as crianças Que nasceram naquela época Tem medo De palhaço Até hoje Por causa daquele It Daquele palhaço Quando a maquiagem Aquele ator maravilhoso Mas e as crianças de agora Que vem agora Não, não tem medo É porque agora Você é adulto Quando você viu esse Não tem medo De palhaço Ele é um filme bom Sim Se começasse agora O Leandro e a bolha pessoal dele De Deu a Louca nos Mostros O mundo é a cabeça dele Sabe o Deu a Louca nos Mostros Pra você É o It do Leandro Não iria Se não existisse aquele It Se não existisse Não, mas sabe Que você achava Que todo mundo Tinha assistido Deu a Louca nos Mostros Se não existisse aquele It E se tivesse só It Esse It Não ia marcar Como aquele marcou Ponto Na minha cabeça é isso Mas aí tem muito Daquela coisa Que a gente não assistia Muitos filmes de terror Na época Tinha pouca oferta Imagina Tinha bastante Todos esses filmes aqui Você cometeu um erro E vai pagar por isso Todos esses filmes aqui São daquela época A gente tem um ou outro Tenho certeza que o It De 2017 Tem algum filme dessa época Aqui na lista Dos 60 Tem Tem filme Tem Um ou outro O It O It Tiraria no mínimo Oito Mas o seu It Ficou com 6,93 E olha que tá muito Chupa essa manga Leandro O Mal Monteiro Vale apenas pelo palhaço Porque o resto do filme É uma porcaria Que é o monstro Que é o monstro Calma É a história do Tim Curry Porque o Tim Curry Foi o palhaço no It E fez o demonião Lá no Na Lenda É o mesmo cara É a história dele Ele faz os vilões Mais fodas Assim De icônicos De um jeito maravilhoso Em filme bosta É É uma pena Que você escolheu o filme errado Você podia ganhar Pô podia hein Aí nós vamos Para o Paradela Para o Paradela Você Eu vou continuar lá atrás Sim Continue lá atrás Vamos começar lá atrás Você colocou um filme Muito 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 velho Sim Japonês Sim Onibaba Onibaba A Mulher Demônio A Mulher Demônio Eu vi durante 20 minutos Ah cara Aí é Por que? Eu não consegui legenda Ah aí fodeu Ah não Eu falei Ah vou ver se é legenda É mudo Só que aí Não é mudo É nos anos 60 Aí fodeu Não consegui Nada Parei Ah não Tudo bem É um filme difícil de achar É complicado Mas É um filme difícil Que apenas Seis membros Deram nota E não foram boas É eu sei O André deu dois O filme ficou O André Onibaba Que filme ruim Nota dois 6,16 Mas olha só O mau monteiro Por ser japonês Dos anos 60 A história interessante E o ritmo é bom Vi muitas coisas Que Ghost of Tsushima Deve ter se inspirado O game Sabe Ghost of Tsushima Que é A história Da mulher Que tenta enganar Dizendo que Lembre-se que no Japão Demônio Demônio Não é demônio Não é demônio Demônio que significa Espírito Ah você vai usar isso Para falar Não 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 O trapaceiro Está usando o Japão Como desculpa Não não Mas no Japão O demônio É espírito Tá Demônio É a palavra Que eles utilizam Para chamar tudo Porque eles não são católicos Não tem fantasma É espírito Então A mulher demônio Ela está fingindo De ser um fantasma Mas com uma máscara E tal Para enganar Algumas pessoas E tal Mas chega Num ponto do fim Que você fala Uh oh Que eu acabei De assistir aqui Nosso preto Então Sei lá Eu vi a parte Que ela bota um cara Pela classificação Mas isso é Pela classificação Que você botou A gente já sabe Que o spoiler É que o filme É espírito É Você tem Você tem Aí que está O filme fica ambíguo O filme não fala Se é ou não é Tá Mas você fala Algo Algo aconteceu aqui Porque não é possível Que isso está acontecendo Em tela É um filme que eu gosto muito Eu dou Uma boa nota 9 Eu acho um filmão Só você Porque o pessoal aqui Não deu uma nota boa Então ficou com essa Média de 6.16 Tá E nós voltamos Quem deu a maior nota Para esse filme Tem um 10 aqui Olha que legal Pelo menos Tem um 10 do Fabio Weha Pô legal Então o que acontece Slasher Sexta-feira 13 1980 Campamento Crystal Lake Um pobre Criança assassinada E nós temos um assassino Mascarado Não Nesse filme Ainda nem tinha máscara Nesse filme Nem era um assassino Era uma assassina Spoiler Outro filme Que Muito por conta Dessa Surpresinha Muito por conta Dos efeitos De maquiagem Do genial Savini Savini Cara É outro filme Que Só faz de ter 18 filmes A gente já imagina O quanto esse daí é marcante Todo mundo deu nota É claro Porque é filme obrigatório Já foi Já foi um filme conhecido E ele ficou com a excelente média De 8,5 Gabriel botou aqui O maior slash Estacionando Também mora Em pata foda Eu também acho Que pra mim Empata com o Fred Eu digo Eu não colocaria O Jason não é em pata foda Ele espera o pessoal terminar E depois ele mata Olha Mas eu digo Quando o cara sai Pra ir no banheiro Cerveja Planta na panadeira Vai pegar Eu não colocaria Esse filme Eu colocaria filmes Da série do slash Do sexta-feira 13 Se eu fosse fazer E você ficou o primeiro Por ser o primeiro É O melhor é o quarto Mas eu sei Que Eu Sou a voz dissonante Quando eu falo Que o quarto é o melhor Não Eu colocaria o dois e o seis Eu acho que o primeiro É importantíssimo Não Mas importante É uma coisa Bom filme Mas eu estou falando Em termos de filme Eu colocaria o dois e o seis Não Um é melhor que o dois e o seis Não Não Bom Anota oito e meio Diz aqui que eu estou certo Tá E aí eu levo O filme de monstro E nós vamos pra O bisso bisso 1983 Falar de Cujo Oh Cujo Um beijo pra série Que tá ali Comendo assim Cujo Cujo De 1983 O Dito Muita gente não deu nota Eu tô surpreso Tem uma pessoa que escreveu aqui Que eu acho que Eu não sei se é Morse Monteiro É Que colocou Outro Que não considero Como filme de monstro Fiquei curioso Pra ver no Making of O making of Desse Cujo não é monstro É porque é um cachorro Que não é um monstro É um monstro É um monstro É espírito Não é Eu entendo Da onde ele tá vindo É Que ele imagina Que tem que ser um bicho deformado Vai dar um beijinho nele Vai dar um beijinho nele Mas vai lá encarar o Cujo Vai lá Eu tenho vários filmes aqui Que não é um bicho deformado É Outro que é maravilhoso Que eu acho que é um dos melhores Que eu gosto aqui Que vai ver que é um robô Mas não é um bicho deformado Mas Muito bem Então nós estamos aqui com o Cujo O Cujo nota 7,58 Tá É uma boa nota Mas ele tem umas escorregadas Tem um 5 Tem dois 5 Sabe Mas eu acho que é uma nota Que eu daria Eu acho um ótimo filme É uma nota que eu daria Pro Cujo Sabe Não 5 7 Muito bem Aí o Paradella Vem falar de espírito Mas na verdade É demônio Demônio Na verdade É o fio do demônio Vamos falar de O bebê De Rosemary Oh Gostei Em 1968 Já foi FGCast A gente falou muito bem desse filme O PHTV botou aqui Bebeiros médios exercícios E a profecia Trindade e demoníaca Dos anos 60 e 70 Isso aí Só espírito Não é para mim Espreito Espreito Fecha quando você vê o filme O bebê de Rosemary Olha só Ele é exatamente Porra O que você acabou de falar O marido é possuído pelo Você falou por um espírito Pelo demônio Demônio é uma possessão espiritual O demônio para o Maurício É um monstro que O demônio abre o cu do cara O demônio quer pegar a sua alma O demônio quer pegar o seu espírito O demônio quer pegar o seu espírito Entra isso aí Você imagina Ele abre o cu do cara Demônio é vermelhinho e chifrudo Veste a roupa do cara como roupa É assim que eu aprendi no catecismo Demônio é vermelhinho e chifrudo Muito bom Então o bebê de Rosemary Ficou com uma excelente nota Gabriel botou que filmasse Terror psicológico É foda É verdade Terror psicológico Eu concordo muito com o Gabriel E esse ficou com 8,82 Só o Marcelo Zaccaroni Não viu esse filme Preferiu não opinar Cara Marcelo vai nessa Quase chegou na minha nota Eu dou uma nota 9 O Gustavo falou que para ele Os 4 melhores filmes dessa lista Pânico Bebê de Rosemary Advogado do Diabo Psicose Slasher e o Paradela falou Psicose Vamos falar do melhor filme Nota até agora Tá Ele teve 16 votantes Qual filme você está falando? Psicose Duas pessoas eram 7 Uma pessoa deu 6 Mas tem tanto 10 Quem deu 6? Tem tanto 10 aqui Que esse filme ficou com uma excelente nota De 9,25 O primeiro A quebrar a barreira dos 9 O Bruno Machado deu 6 Caralho Então meu amigo 9,25 A melhor nota até agora Já foi FGCast É um filme clássico É óbvio que é clássico Claro Eu adoro tantos É o meu filme favorito Do Hitchcock O filme do Hitchcock É o meu O Hitchcock é considerado um gênio de suspense Muito por causa desse filme Sem dúvida alguma E é um slasher clássico É um dos 3 melhores filmes dessa lista Caralho Cara, mas ele entrou como? Slasher Uma slasher Slasher Tá bom Slasher é faquinha na manhã pelada No banho Espírito não tem É, não Você falou que você adora o filme Mas eu adoro o psicose Eu adoro o monte de filme que vocês colocaram aqui É, boa Não, não Eu pensei que você tinha colocado Não, mas Mulher pelada tomando banho e sendo esfaqueada Isso na slasher não sei o que é Muito bom Alguém tem algum que deixou um comentário específico aí? É, nada assim que a gente É Filme de monstro Leandro Valina foi pra 1986 Falar de Critters Criaturas Aqueles Grímilis malvados Tem um vídeo até com ofada Com uma abertura maravilhosa Nesse canal A abertura já vale o vídeo Mas o vídeo é bom demais E a miniatura também Lê É Mas se eu Não, ele botou um Não, um clássico Então, mas aí que eu ia falar Se eu fosse você eu teria colocado dois Ah, eu gosto É o dois que é a mulher da Playboy É o dois que é a mulher da Playboy É tão divertido o dois, cara Não, é divertido Mas o terrorzão Mas eu lembro que na capa do Mas eu acho Não, eu acho o dois melhor que o A mulher da mulher da mulher da mulher pelada Eu acho que o dois é melhor Mas ele tem uns lances de mulher pelada Mas é o que tem Até o novo Esse último que saiu só na Mas o que tem Eu só vi um o dois Mas o que tem a mulher Que é a Playmate Que ela vira a caçadora Que ela tá com um biquíni O filme inteiro É o dois, cara O dois é esse último Ela não tá nem a hora que ela tá sem o biquíni Não, mas você entendeu Esse último que saiu no Acho que foi naquele canal de sci-fi Não sei o que Eu não assisti recentemente Até ele tá bom Só que virou mais Grimlins ainda Com o gore Entendeu? Porque os bichos Saem pra zoar Mas cara, é maravilhoso, cara É maravilhoso Mas, Lê Os membros não estão te ajudando não Vocês estão errados A sua nota aqui ficou 6,4 Vocês estão tão errados Caralho, velho Muita gente não deu nota Vocês estão tão errados Tá na hora de fazer FCK de Critters, cara Aí nós vamos pra aquele que é O maior roubo Desse quadro O Exorcista 1973 Porque demônio não é espírito O que que é o Exorcista? É monstro Esse filme era seu Até no final do filme Desvolta o monstro É Desmonstreia Esse filme era seu Monstreia, desmonstreia Deixa nos comentários aqui Deixa nos comentários aqui Isso foi o maior Tio do Kederberg O Paradella foi lá na bunda do Leandro Passou a mão Pegou o Exorcista Trouxe pra ele Nossa Senhora Se eu ligar agora Pro algum padre Perguntar, cara Se o Exorcista É um filme de monstro De exorcista Ou de espírito Ou de espiritual Ele vai falar espiritual Ele vai me chamar primeiro Pra mim No domingo Ele não vai falar de espírito Ele vai falar espiritual Porque ele fala assim Eu preciso limpar você Você vai perguntar pra um padre O padre vai falar Monstros não existem Espíritos sim Claro que não Isso aqui é o seguinte Fala pra alguém que entende de cinema Deixa eu entender uma coisa Você tá querendo dizer Paradella de Cobolet Você tá querendo dizer Que todos os outros filmes Você foi estuprado aqui Você tá querendo dizer Que todos os outros filmes Que teve possessão Todos eles são filmes de monstros Nenhum filme Tipo esse que desse ano Você gravou um Monstro Um short Todos Qualquer filme de possessão O Exorcismo de Emily Rose Todos esses filmes Exorcismo do Papa Nada tem a ver com espírito São monstros Espírito não é Vê se como é espírito Isso aí é É um monstro Não tem nada a ver Quem tá lá na Quem tá lá na Tá me faltando a pipoca Então eu vou pegar bala Quem tá lá na menina Quem tá lá na menina Quem tá lá na menina Um espírito Não Você assistiu a lenda A lenda A lenda Tom Cruise A lenda Mal Eu não sou Você assistiu a lenda Eu não quero falar de religião A lenda não é animal Mas quer dizer então Que Pra esse pessoal Que até hoje Pode ser gente que faz Não sei o que Não sei se existe isso Não entra Entra um espírito Na pessoa Entenda que a lenda Não é demônio Entra um espírito Ou entra um demônio Se entra um demônio Entra um espírito Depende Se ele estiver no Japão É tudo a mesma coisa Mas eu tô falando A lenda não é demônio A lenda Eu quero comentar aqui Tem o Tim Curry Que o Parazela Mas a lenda não é demônio O que que é o Tim Curry O que que é o Tim Curry Ele é a escuridão A escuridão É um bicho vermelho Com rabo e chifre Aquilo é o demônio Aí você vê aqui Você tá dando na rua E vê um bicho vermelho Lá não é o demônio Você fala Um monstro Não É um espírito Porra nenhuma Aquilo é um monstro Corre pro outro lado Quando entra na pessoa Até pelo cu O monstro Veste a pessoa É um monstro É um monstro Desculpa Pessoal Quero comentar Exorcista É espírito É cara Quase não cabe É uma música espiritual O filme inteiro É Quase que não cabe Dizer que não é É a mesma coisa Se arrependa por esse erro Porque o Exorcista Tem a melhor nota desse quadro É claro É claro Desculpa É um dos melhores filmes de terror É óbvio É óbvio Não é o meu filme de terror favorito Mas é o único filme dessa lista É Onibaba Não É onibaba Cara Quando eu acabei Vou contar um making of Quando eu mudei pra essa casa Eu tô morando aqui há 20 30 anos Essa casa é grande A casa antiga Lembra que eu falei Pera aí Lembra que eu falei Que tinha os três melhores filmes Eu falei Psicose é o terceiro Exorcista é o segundo Iluminado é o primeiro Que medo Um dos primeiros Um dos primeiros Filhos que eu assisti Morando sozinho Aqui na casa vazia Ele tinha só televisão E o chão ligado E daí eu liguei E tinha um gatinho Gato TV Na hora ele ia embora Passando o exorcista Uma das primeiras noites Assim o exorcista Aqui Vamos lá Cara eu ouvia Barulho da porta Não sei o que Cara tem um espírito Cara Como eu disse Tem um demônio aqui Então você viu um filme E pensou em outro Eu não pensei Que era um ladrão entrando Ou um monstro entrando Ou um capitão vermelho Eu pensei Que era um espírito Então você viu o filme Errado Olha Eu disse O Iluminado É o meu filme Favorito nessa lista Mas só tem um filme Nessa lista Que é Me dá medo É o exorcista Porra Exorcista Por que que dá medo Porque você não acredita em monstros Você sabe que a polícia Pode perder os laxas Mas espírito Você sabe Cara quem vai deter né Os caras fantasmas não existem Exatamente Põe o garacão Mas ó Meu garoto Bicho E eu vou falar pra você Eu ia assistir o exorcista Duas horas da madrugada Não De madrugada Não Vendo na minha casa Aí eu começo a Cara Eu acho que eu tenho que acender a luz É Exatamente Porque eu tô com medo Deixa eu fechar a história Eu moro em apartamento Tem elevador Pé Eu terminei de ver o filme Exorcista Rangido de casa Você sabe Eu não tinha nem cachorro Eu tive que ficar depois uns 40 minutos Assindo o Cartoon Network Passar Piu Pá Pá Desopilar Caraca velho Filmaço Só tá mal categorizado Mas é filmaço Melhor nota do canal Nossa Nossa Tá tão errado 9,36 É sério Arrependendo Tá baixo Arrependendo Vamos tratar Tá baixo hein Tá baixo Você quer um abraço Eu não vendo com você Quem não deu 10 Pra esse filme Esse filme era seu Vamos parar de quebrar Um grava-cara de braço Vamos discutir sobre isso Cara vamos fazer um novo cast Do exercício Cara Marcelo Zacanoni Deu 7 Pior nota do filme Ô Ravis Marcelo Tá louco meu Xará Bicho Como assim Ó O resto é 10 9,33 Um monte de 9 Um monte de 10 Voltamos pro Gênero Slasher E vamos falar de 1973 O Massacre da Serra Elétrica Tá aqui ó Vem 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 Que já foi FGCast Todo mundo deu nota pra esse filme E ele ficou com uma nota excelente Sem lembrar se viu um remake ou se viu um É que sabe do outro cara É que não é o sexta-feira 13 O pessoal dá nota Pela série inteira né Eu não lembro se qual que é Do primeiro Com do segundo Com o seu Toda Você tá vendo É o sexta-feira do pesadelo Esse não é pra confundir É muito diferente Eu e você Que é antigo Não Por exemplo O exorcista O pessoal com certeza Não deu nota pela série Porque o resto do seu Do exorcista Puta Que me pariu Mas esse aqui ficou com 8,33 Tá É uma nota excelente Ninguém distoou Ah não É até um 7 Eu daria um 7 pra ele Mas é um bom filme Ah eu dou um 8 e meio Filmaço Filmaço Não Pelo teor psicológico eu dou 9 Aí o Leandro Hum É o Leandro Vai falar no monstro Você viu como que ele já tava tendencioso É sempre o problema Você já viu Aí o Leandro Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti Lé Por que mal Eu vou te falar por que Mal Desde os 8 anos Segura minha mão Desde os 8 anos de amizade Por que tão assim Você vai entender por que Por que Porque o Paradela Errei Errei Eu falei Que o Psicose É o terceiro Não é o quarto Tem um filme aí Que o Leandro botou aqui Provavelmente não é esse O Paradela Vem com um filme De 9,3 Eu venho com um filme De 8,3 E você me aparece Com hardware Cara O destruidor do futuro É por isso que eu começo Falando Aí o Leandro A média desse filme Na nota dos membros Ficou 4,1 E por que o pessoal Não O pessoal teve preguiça O primeiro abaixo de 5 O pessoal teve preguiça De ver Porque quem assistiu Quem assistiu Da nota baixa Não, não O pessoal teve preguiça De ver Pior filme Pior filme Da Paradela Mais uma vez Eu não escolhi aqui Os filmes Querendo ganhar Querendo roubar Eu botei Meu coração Na planilha do Excel Quem roubou Foi o Paradela Mas você errou Não Eu botei Os meus filmes Ó Então você botou O filme do Leandro Se eu quisesse roubar Se eu quisesse roubar Eu não teria colocado O Nibaba Eu não teria colocado Carvalho de Fantasma Eu não teria colocado Inferno de Sangue Eu quero ver quem comentou Porque tem nota 1 Tem nota 3 Olha, comentário Foi o único que tem O do Mal Monteiro Ele falou Esse Mad Max Com certeza foi a escolha Do Valina Um filme difícil de encontrar E de assistir Com certeza Porque ele viu Meu vídeo de Tecamofada Não, mas ele falou Um filme difícil de encontrar E de assistir Não, eu assisti errado Depois de velho Quando o Leandro fez o quadro dele Eu assisti Quando eu saio no vídeo Maravilhoso, cara Eu gostei do filme Mas, e o Mal? Pelo amor de Deus No filme de Mal Tem tanta coisa melhor Para por aqui Maravilhoso Foi nostalgia Foi nostalgia, Ler É Puta firme que até hoje Segura muito Apenas 6 notas 6 pessoas deram nota A maior nota foi um 7 E a menor Não podia nem dar o nome Foi um Puta merda, cara Aí o Paradela Mais uma vez Fala assim Quer saber? Para que cores? Para que áudio? Para que facilitar a vida dos membros? Vamos para o passado E aí ele meteu Inverno de Sangue Em Veneza Porra, esse tem cor Tem áudio E quando é esse filme? 73 Não, no mesmo ano De Massacre da Serra Elétrica Tem o filme que nem na Dark Flix Que tem o Super Verde 7 pessoas deram nota apenas E ele ficou com uma nota ruim, cara 6,2 Não é nenhum Harder Mas uma nota fraca Isso aí pode Não, mas eu entendo O Inverno de Sangue Praticamente compensou Seu Exorcista É um filme que eu dou nota 7 Eu acho um bom filme Que é O Mal Monteiro Também comentou A história de um casal Que perde sua filha É interessante Mas a montagem e edição Confundem muito A ideia mais ou menos Era essa O plot twist final É bem engraçado Nada demais Só a direção mesmo Que não executa Engraçado? Tá bom É, tem um plot twist final Que você fala Como assim? Tal, mas Existe um negócio sobrenatural Que é o cara Que tá vendo visões Vendo visões Tá tendo visões De um funeral E ele tá vendo A filha que desapareceu Que morreu Quando eu falei A filha que morreu Eu lembrei de Nossa, credo O anticristo Que você viu Com o William Dafoe Ah, você viu? Por que você lembrou? Você viu? Aquilo é terrorzão Por que não tá aqui? Aquilo é terrorzão Mas Mas Eu acho Um bom filme, cara É um bom filme Slasher A hora do pesadelo De Wes Craven 1984 Tá Aí a gente não tá mais brincando aqui Entendeu? Ele ficou com a média Teve uma pessoa que não deu nota Mas quem deu nota gostou Ele ficou com a nota 9,05 O pessoal vai pela história toda, né, cara? Então Mas o primeiro é muito bom Ele colocou aqui, ó O Gabriel colocou A hora do pesadelo mais uma vez O Wes Craven Nos presenteando com o fumaço Só existe um Fred Krug Grava de língua de gênero Esse é literalmente Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Então, mas é assim Esse bobear O pessoal colocou pela 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 franquia toda O filme 1 é muito bom É bom O é excelente O bom Tem um FGCast Tá com a Angélica Hellish Quem não ouviu Escute Que modéstia à parte Eu adoro esse programa O Exorcista também Que é divulgada Nossa, que susto Que é Cadê o nome da Angélica Esse aqui é um que eu ouvi recentemente Eu fiquei, porra É bom Como era legal o resultado Do FGCast editado A edição era uma merda O fato de editar Era muito trabalhoso Mas quando ficava pronto Era gostoso Mas o Hora do Pesadelo é bom Eu colocaria o 3 Que é da Esprito Da série original O meu favorito é o 3 O 3 é Os Guerreiros do Sonho Os Guerreiros do Sonho Você quer estar na TV? Então vem pra cá Pá Que gerou um game maravilhoso O 3 é tão legal Mas o primeiro ficou com 9,05 É um filmaço Aí é a hora do Lê falar de monstro E ele pegou Zumbis E ele pegou Talvez Um dos melhores filmes de zumbis De todos os tempos Que não virou FGCast ainda Madrugada dos mortos De Zack Snyder É Filme ficou com a excelente nota De 8,47 Apenas uma pessoa não deu nota Gabriel botou aqui Gabriel botou aqui Melhor filme de Zack Snyder Não tinha frescura De câmera lenta E tinha ego pequeno Ele tá falando mais do Zack Snyder Do que no filme É Roteiro do James Gunn Porra Como vai ter errado isso? Os caras fizeram os melhores filmes da DC Até hoje Madrugada dos mortos Excelente Parabéns Boa escolha Aí o Paradela Vai falar de um filme de espírito Que não tem espírito A profecia 1776 Eu confesso que a profecia Foi um filme Que eu tava na dúvida de pôr Eu vi essa semana Revi essa semana Reviu? E aí? Bom filme Eu tava na dúvida de pôr Porque eu sempre falava assim Apesar de ser um filme Que fala sobre O filho do capeta A maior parte É o espírito que manda lança A maior parte Não tem ninguém no corpo De ninguém É o espírito que manda lança E a maior parte dos assassinatos Você vê alguém cometendo Algum dos acérquas Aí chega na hora Se matando Aí chega na hora da lança O espírito Aí é espírito É um raio Deus é espírito então Espírito Hoje em dia Espírito santo Exatamente É amigo dele Mas assim Aí fala Bom Isso aqui não tem gente Não tem gente fazendo Ok Espírito Espírito A lança Bom filme Bom filme A profecia Muito bom Ficou com a excelente nota De 8,5 Tem vários Deixa eu ver aqui O Gustavo Domingos Por exemplo Colocou Agora o mais importante Foi descobrir filmes muito bons Por isso que o FGQS FGQS? Que o canal Ou o canal em si Ele tá falando Foi isso que o canal Mais me concedeu Adorei ver você O próximo Acampamento Sinistro Madrugada dos Mortos A Morte Pede Carona Spoiler A única coisa do programa E a profecia Só filmar E o Mal Falando especificamente Do filme Mal Monteiro Ótimas mortes Que me pegaram de surpresa O final também é muito bom Com o capé O final Que é o foda Caralho Com o capé Tá reino Arrepia agora Eu não vi o 2 2 vale a pena? Cara eu lembro que eu vi o 2 Quando eu era moleque Na TV E era legal O meu atorzinho? Não O moleque Tá mais crescido Cresceu né Sinistro cara Só achei Só achei as vezes Ritmo meio cansativo Em certos momentos Poderia cortar alguns minutos Seria nota 10 Eu assisti o filme essa semana E eu não vou mentir Depois eu fui na cabeça Dos meus dois filhos Fiquei procurando Ficou procurando né Eu não achei casa Não custa Um filme dirigido Você é piolho Um filme dirigido Eu diria Um filme dirigido Pelo melhor diretor De filmes da DC Até hoje Quem? Richard Donner Não Ah Diretor do primeiro Superman né James Gunn Richard Donner Meu filho A profecia 8 e meio Boa nota hein Para dela Profecia né Aí eu vim com o Slasher E eu falei assim Vou falar Do meu coração Numa planilha E o que eu vou fazer Vou colocar um filme Slasher Que eu gosto muito Que você gosta muito E que muita gente Talvez não conheça Não tenha visto Mas é a chance Não é É isso A morte te dá parabéns A morte te dá parabéns É o filme recente O dia da marmota Com o Slasher A gente viu isso Tem série de cinema Calma aí Calma aí Ele colocou esse Me julgue Leandro Vai me julgue Me julgue Esse canal foi feito Para eu e o Paradella Ficar julgando você Vamos lá Julgue-me Por o resto da vida A gente não tinha Numa regra Para colocar Além de seguir As regras de gênero Isso Todo mundo seguiu Mas tudo bem Ele podia Pôr o que ele queria O Paradella Colocou os antigos Apenas ser Slasher Você podia colocar o Slasher Que você assistiu Da época que você nasceu Até agora Por que essa merda Esse filme é bom Por que essa merda Porque ele gosta Eu gosto muito Porque ele gosta desse filme Deixa o cara Não é que eu gosto Eu gosto muito Se ele gosta desse filme Ele põe Da mesma forma que eu Pô, eu achei a Carruagem Fantasma Um filme do cacete Pus Que merda Inverno de Sangue Em Veneza Eu pus Tá entre os 20 melhores Slasher Eu sei que Eu sei que O Carruagem Fantasma Unibaba Inverno de Sangue Não vão me dar bola Mas eu pus Porque eu acho Que é desconhecido Porque o pessoal O mundo não descobriu Não, é porque é bosta Tá vendo Eu tô defendendo mal Obrigado, Paradella É um filme Que é divertido E Slasher Então Gabriel colocado aqui Mórdia da Parabéns 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 do Malfranco Foi uma ideia muito boa Porém desperdiçada Aí eu quero dizer Quem é que me fodeu Qual a nota que deu Aí a média 6,46 Porra E agora eu quero O nome desse cara Que eu vou derrubar ele Desse canal O nosso O sujeitinho Chamado O Malmonteiro Foi o Gabriel Maurino Neto Ah, Maurino O Maurino deu 1 pro hardware Do Leandro Não, não Deixa o cara E o Maurino Deu 0 Pra morte Não viu Porra Não viu Deixei em branco Maurino Ele botou um 0 Tive que considerar Mas ele achou O filme nota 0 E ele jogou A minha média Lá pra baixo O filme ficou Com uma boa nota De 6,46 Por conta desse 0 Por culpa do Alvino Mas tem dois 4 Isso aqui Então ele não é tão solitário Nesse jeito É Assim Eu acho Um pecado Alguém mais comentou Quem deu nota baixa Eu gostaria de saber porquê Porque o filme é muito legal O Maurício Monteiro colocou A morte da parabéns Não é boa Mas é muito tim Para o meu gosto É muito bosta Nossa velho O nevoeiro O nevoeiro O nevoeiro É filme de monstro É filme de monstro É filme de neblina The fog A bruma 2007 Ficou com uma nota Mas você está entendendo Que não é filme de monstro É filme de monstro É filme de monstro É filme de monstro Tranquilo Desarme-se A gente está falando Que é filme de monstro Calma A morte Os parabéns da morte Te deixaram tanto assim Desarme-se 8,17 É uma nota excelente Para esse filme Baseado na obra De Stephen King Eu tive o prazer De ler o conto O conto tem A tripulação de esqueletos É muito legal Porque eles mudam O final do conto Eu sei que no conto Rola umas putearias Não, mas é exatamente O final O final do filme É azul e todo É legal É, não O filme é legal Aquela pegada do mercado A briga entre a sociedade Sim, a ideia do conto é essa Porque a ideia do conto Não é o final A ideia do conto É o que está acontecendo É A paranoia As pessoas se virando Uma contra as outras A ideia do conto é essa A mulher que é a crente Lá, não sei o que E no conto Fica em aberto o final Fica em aberto Porque é livro, né Então é anotação Então eles acham A última anotação do cara Mas não sabem o que aconteceu com ele Quem morreu Não deixa a anotação Agora o final Eles me pegaram Parece que o diretor falou assim Os caras gravaram Pô, ficou legal, né Cara, tinha uma ideia Vamos fazer um final De cair o cu da bunda E se a gente fizer um final assim, cara Puta Que já é um filme bom No final Se não tivesse esse final Seria bom Impressionante Ficou com excelente nota Oito ponto dezessete Te deu uma reerguida O Gabriel botou que o filme Está orgulhoso O plot twist é foda Estou tentando enxergar o tal É, é só um meio Eu acho que a gente devia Fazer uma ficha case do Nevoeiro O... O final que ninguém esquece Ninguém esquece Tem um filme melhor Do Darabonte Para fazer ainda Na frente do Nevoeiro Espera de um milagre, né, cara Bom Agora é filme de espírito Olha o soninho Olha o tchaninho Olha o soninho Hoje eu acordei 5 e meia Meia-noite Duas da manhã gravando Por vocês, membros Suspiria 1977 Meia vontade de comer Suspiria agora, velho Assisti o filme Eu mal assisti Semana passada Isso me deu Isso me traz motivo de alegria Porque eu mal assisti um dos filmes Já estava no meu back-in-law Mas eu passei para frente 77 77 Eu nem sonhava em nascer Assisti com a minha filha A gente adorou o filme Legal A Suspiria é bem legal É legal Inclusive eu quero ver o remake Que os dois estão na Amazon Elogiaram o remake também Eu vi o primeiro O segundo já me sugeriram Eu falei Eu vou assistir Só que eu vou dar um tempinho Para dar uma sequência E é um filme do Argento É um filme do Dario Argento Então tipo Mas é aquela história É filme dos anos 70 O ritmo é diferente É diferente Claro E os nossos membros Deram uma derrubadinha nele aqui Ele está com a nota 6,5 6,55 Não muito longe Deixa eu ver Espera aí Não Mas tem um 5 Quer ver o que o Mal Monteiro Botou aqui não Pode O Suspiria Um bom suspense Cheio de mistério A protagonista é linda O final é a melhor par do filme Mas que perde pontos Por não entrar em mais detalhes Sobre o local E a afeição alegre Do protagonista Me incomodou Até para a cara de sorriso É Mas é um bom filme Eu dou Eu dou uma nota 8 Para esse filme Eu achei bem legal Bem legal Na hora que chove Verme do teto Nossa senhora Muito bem Voltamos para o Slash É a hora que Chama O Sprint E olha Vamos falar desse Fundeu mano Falar desse baixinho aqui Que está homenageado Na minha camisa também O Brinquedo Assassino De 1988 Brinquedo Assim Até hoje Até hoje Desde 88 Eu diria que Anualmente Sai pelo menos Um filme De brinquedo De brinquedo Assassino De brinquedo Assassino Aí nesse filme Aí pode falar Ah mas é Ele está possuído Então é espírito Não Eu poderia dizer A gente poderia até dizer Que é um monstrinho É um monstrinho É um Slash É clássico E nunca Chegaram aos pés Do Chuck Principalmente Do primeiro filme Do Chuck Que é muito bom Eu adoro O quadro A nova de Chuck Adoro a nova de Chuck Mas é comédia Nem chegou aos pés A como que é A Maggie Maggie Megan Megan E não é ruim Mas assim Cara O que o Brinquedo Eu lembro Em 1988 Eu não pude ver Esse filme no cinema E eu lembro Eu A galera Eu não sei quem Mas assim A gente queria ver E não podia Aí tipo Naquela época Não tinha internet Foram Foram Dois Ou três Anos De espera Até conseguir Lá pra 90 91 Assistir o filme Em VHS E aquela história Valeu A espera Foi incrível A sensação Gabriel Monteiro Colocou aqui Que lá Esse filme Muita gente Tinha medo De bonecos Principalmente Do Fofão Que vem com a daga Mas 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 Qual é a sua dúvida O Brinquedo Assassino Saiu Acho que Em 89 No mercado de vídeo Não sei Eu lembro que é pra mim Eu era moleque O filme estreou em 88 Seja um ano Apareceu 10 anos Porque eu era moleque Eu lembro da espera Você falou em 90 Cara o cara Ficou dois anos Mas esse filme Já tinha um ano depois Que seja Mas foi muito Muito frustrante Não poder ver no cinema Na época E o medo que dá E eu lembro que Eu peguei A minha prima É Prima A filha da minha prima A gente foi passar O final de semana Na casa dela Chamou um monte de moleque Sabe Um monte de adolescente 14, 15 anos Falei Vamos assistir o Brinquedo Assassino Botei lá pra ele Cara Sabe aquele adolescente Espertinho Que fica fazendo piadinha Camindo Até onde estiver no cinema Vai ver filme terror E o pessoal Dando risada Os babacas ainda Terminou o filme Era todo mundo Um agarradinho no outro Cara Porque é sensacional E dá cagaço É aquele que Eu tenho certeza Que naquela noite Todo mundo que foi do mim Botou um bonequinho no armário E trancou a porta Porque é espetacular Ficou com 8,44 Tá? Registra aí A nota é muito boa Muito boa mesmo Mas eu achava que merecia mais Lê Agora é a hora que você puxou O... Puxou o super tronfo aqui É Super tronfo Monstro Monstro Leandro vai falar de Aliens Não é alien É aliens O resgate Maravilha De 1986 Vamos falar uma coisa, hein Se você escolher Assim Qual que é o pior monstro Pra matar Eu quero morrer Eu quero morrer por um monstro mais foda Que vai me detonar Qual que seria o monstro mais... Dá mais cagaço É o alien Mesmo uma foissada na barriga Ele levanta Você... Aquela boquinha Não, acho que é demônio Ah, demônio é monstro Desculpa O alien é foda E eu recomendo Quem puder jogar Aliens Isolation Talvez eu... Eu não consigo jogar Aliens Isolation Porque chega o maior Que fica aquele Maldito robô É muito tempo É um inferno Aquilo Eu tô... Não dá pra mim jogar O jogo do Terminator Contra o robô Eu tô na hora Que eu descobro Que não tem um alien Só na nave Que tem a parte ali embaixo Não, eu terminei esse jogo Eu acho lindo Fantástico A parte do robô Realmente é desesperadora Eu vou tentar depois Mas eles são assustadores Nossa Desencarnei Eu vou ser uma pessoa justa E assim Justiça Eu vou falar uma coisa Que eu já falei pro Lê Mas tudo bem Você acha o primeiro Melhor que esse? Era isso que eu ia perguntar Eu acho o primeiro Melhor que esse? Por que o 2 e não? Eu gosto E eu colocaria o primeiro Em vez desse Não, eu gosto Até porque eu acho Que o primeiro É um filme de terror Esse Carmelho É aventura Eu diria que o primeiro Pode ser um filme de ficção Ou de suspense É, eu também acho Esse aqui não Esse é o Correndo Destruindo as pessoas Não, mas então Esse é o mesmo É corre, corre É corre, corre É corre, slasher Aquelas coisas Game over, man Game over, man Mas esse é o que eu não tenho É porque você Que não me assusta tanto Então O Alien você fica Até hoje Primeiro o Alien Eu concordo Que é mais teorizante É, então Mas você fica O esquema é dos bichos Correndo pelos túneis Não, é legal Eu adoro o filme do Alien O Alien do Resgate Eu gosto E daí você tem o chefão final A luta final, cara Macro A menina pegando lá O upgrade Puta cara Olha, eu tô na dúvida Eu não consigo dizer qual é melhor Porque os dois são Espetaculares Os dois são Mas os dois tem a pegada É, as pegadas são diferentes E assim O James Cameron falou Se eu fizer Que nem o primeiro Eu vou até A hora do Pesadelo 1 É, eu vou estar fazendo A hora do Pesadelo 1 1, 2, isso Então se eu fizer algo Diferente do primeiro Eu tenho a chance De fazer um filme Que se destaque É, o Gabriel colocou aqui É, o Gabriel colocou aqui Sai do avatar, James Jamie Cavarão pegando a obra do Sr. Reader Squad Deixando tão boa quanto É Muito boa quanto define Muito bem Espirito Quanto é? Quanto é? 9,11 Espetacular, né? Boa Espetacular A primeira nota Diria que está até baixo Aí nós temos Qual foi a melhor nota no total? Exercício Exercício Essa foi a segunda Não Tem filme melhor Eu tenho aqui a ordem Não, não, não Não pode Não, não, não Psicose foi 9,25 É, bom Nós acabamos de falar de Do Monstro Com essa aí muito pra lá Tá aqui Alien Resgate 9,11 E nós vamos falar de Iluminado Teoricamente o filme favorito Do Paradela nessa lista inteira Nessa lista Um filme de Espirito Espirito Ô, tem Espirito naquela Porra, que tem de Espirito Tem Espirito fazendo buquete, cara Vestido de ursinho É, 9,11 também, tá? Ele tirou a mesma nota do Alien Que é uma nota fortíssima, tá? Mas não chega no Exorcista Você falou que esse filme É melhor que o Exorcista É o filme que eu mais gosto da lista É um filmaço Tá, tem saindo do cinema O filme que mais me dá medo da lista É o Iluminado, Exorcista É o Exorcista Tá bom Mas existem dois filmes Que eu mais gosto Eu tinha esquecido Que tem mais um também Ó, o Iluminado Ó, que talvez seja Paulo a Paulo com o Iluminado O Gabriel botou aqui, ó Kubrick, Gênio Jack Nichols Descubrindo o modo seguro de atuar E que final? O final é o meme do inverno Que a gente sempre fez Não é só isso, né? Tá frio hoje, né? Vem a fotinha dele É ele sendo dominado pelo hotel, né, cara? Sim, sim Ele aparece na foto Ó, todo mundo deu nota A menor nota foi um sete Então é dois setes, na verdade Porra, quem? Bom Muito bem Aí O Mau falou assim Quer saber? Vamos falar de Slasher Vamos chutar o pau da barraca E vamos pegar um filmaço Vamos falar de Slasher raiz Vamos mostrar pra essa galera O que é um Slasher de verdade E eu indiquei um filme Que será, FilhaCast? Escreva o que eu tô falando Acampamento Sinistro De 1980 A bolinha Tá? É... Ângela É A Ângela É Talvez O bicho mais sinistro Da história Do Slasher E ela não tem O destaque que merece Era pra ela tá aqui, ó No meio desses dois Com aquela cara assim E pinto de fora Mas isso é Span Vocês viram acampamento sinistro, né? Ah, faz tempo Bom, eu não te vi Não, cara Ele ficou com a excelente nota De 7,57 Por quê? Tem um 5 aqui no meio Tem um 6 É aquela história de quem Toda nota é respeitada Mas vocês estão errados É aquela história de quem não entende A pegada do filme E fala O filme é mal feito É É um filme de baixo orçamento É um filme de baixo orçamento É um filme gravado com atores É um filme de baixo orçamento Com atores pés Tudo que você aí comendo O menino que eu achei bem legal Achei maravilhoso Mas achei legal Vou falar ainda aqui? Ainda vai Ainda vai E Acampamento Sinistro Tem atores Crianças É uma coisa rara você ver Porque você vê filme de adolescente Quem são os adolescentes? Atores de 30 e poucos anos De 35 anos Finge que tem 14 Aqui não Eles pegaram adolescentes Para interpretar adolescentes E com isso O nível de atuação cai É óbvio que cai Acampamento Sinistro Filmaço Eu queria recomendar Para qualquer um Que não assistiu ainda Divirtam-se Aí o Le vai falar De filme de monstro E pegou Uma comédia bem legal É uma boa comédia O Le Mas tem o monstro Mas é outro que também Está na minha lista O Exorcista está caindo Cada vez mais para trás Eu estou falando De palhaços assassinos Do espaço sideral Tem outro Estou distraindo Eu não botei outra comédia aqui Tem um filme que é uma comédia Do espaço sideral Olha o nome do filme Palhaços assassinos Do espaço sideral Vai ter um remake disso aqui? Não vai? Eu vi um papo Mas Ia ter um remake Papo de internet 6,45 A nota dele não foi boa Vocês entenderam Porque muita gente Encarou talvez Como uma comédia E dá aquela Não quer dizer que o monstro Tem que ter o medo Claro que ajuda Como eu disse Só tem um filme aqui Que eu tenho medo Tem que ter um filme divertido Exatamente Tem que ser um filme bom Um filme bom Ah Você quer ler os comentários aí? Ah, tem o Mal Monteiro É, eu vou falar Quem deu dois Foi ele Uma comédia sem graça Esperava pelo menos Umas mortes bacanas Mas não teve nenhuma Por que está nessa lista De melhores? Eu acho bem legal esse filme E é uma comédia Sem dúvida alguma Sim, não estou Mas tem horror Tem sangue Assim como o outro filme Que vai estar aqui Que é uma comédia Sim, é uma comédia Não quer dizer que Tem horror Tem sangue Tem tudo E é um dos filmes Que eu mais gosto da vida Ficou com a nota 6,45 Tá, Leandro? Tá bom E aí o Paradella De novo vai falar Dos espíritos Espíritos E é um filme Que tem demônio Até no nome A Morte do Demônio Hum Qual? 1981 Possivelmente Durante Os anos 80 Era o filme Ah, eu não tenho medo de nada Já assistiu A Morte do Demônio Todo mundo falava assim Não É o Proibidão Porque se você lê O livro Ou se você lê Se você clicar no play E ouvir a passagem Vai vir da floresta Um espírito Um demônio E possuir você Não, vai vir um espírito Não vai vir um demônio Você não sabe Tá a primeira pessoa Não dá pra saber O espírito O espírito Excelente nota De 8,70 Tá bom? Comentários Comentários Muita gente Não assistiu Gabriel Também não põe o disco Da Xuxa Pra tocar o contrário Gabriel Henrique Botou Sam Raimi Obrigado por esse filmar Obrigado Sam Raimi Olha O André Falou A morte do demônio De 81 É 10 Pra mim Depois do exorcista É o melhor filme de terror Já feito Sam Raimi É gênio Sam Raimi É gênio Gênio Gostamos de Sam Raimi Não tem Ah É legal Sabe quem também é gênio Ó o Franco E nós colocamos Um slasher aqui Pra deixar A galera Que não conhece Falar assim Porra Obrigado mal Mais uma vez Estou falando de Chamas da Morte Ou a vingança De Crosby Alguma coisa assim Cropsey Cropsey É 1981 The Burning The Burning 81, cara Pra vocês terem uma ideia Tem o Jamie Alexander O George Constanza Do Cymbro Jason Alexander Jason Alexander Olha O George tá ali Ali E ele dá como adolescente Lembra o que eu falei Da coragem Do acampamento sinistro O George Constanza É um adolescente Careca nesse filme O Fabio Ele colocou assim Bom genérico Do Sexta Feira 13 Excelente genérico Do Sexta Feira 13 Mas o filme é de 81 Mesmo ano Um ano depois Do primeiro Não daria tempo Pra ser uma cópia Então Assim Pega slasher Bom E vai ticando Tem isso Tem isso Tem tudo nesse filme E o final No celeiro É tudo clássico Filmaço E o pessoal Deu uma boa nota De 7,1 Eu diria que Pela minha coragem Eu tava esperando Até que fosse um pouco pior Pode dizer que Esse foi um dos filmes Que eu assisti Que você passou E eu tava Expectativa é tudo né Sim Eu tava com um pique Eu tinha o cassete Da trilha sonora do filme Que é do Rick Wakeman Você nunca tinha visto o filme? E não tinha visto o filme E eu sempre falei Um dia eu vou assistir Um dia eu vou assistir E aproveitei E assistir né A trilha do Rick Wakeman É sensacional De longe a melhor coisa do filme Mas eu não Não entrei nisso O que faltou pra você? Eu fiquei com a impressão É um filme Eu sei que não é Eu sei que não é Tipo Ah assisti Sexta-feira 13 E vou fazer uma cópia Mas Sabe como fica aparecendo Uma cópia? Gente Sexta-feira 13 É um slasher Você é bom Agora todo filme É que vem adolescentes Num acampamento É que nem filme É que nem game De hack and slash Se é bom Tipo Ah God of War É um hack and slash maravilhoso Você não pode fazer Um jogo de hack and slash O Dungeon's Phenom Não mas eu tô dizendo assim O problema é Eu falei Eu vou tirar nota Porque parece outro Eu falei Não Eu falei na gravação Do Velas e Furiosos Hip-off por hip-off Não quer dizer Que Seja ruim Tudo por um esmeralda É hip-off Você quer saber Sobre o que ele acha Os Velas e Furiosos É FGCast Mas eu não gostei Do filme em si Ok Bom os membros Não gostaram tanto Ficou com 7,1 Que tá tudo bem E aí Hora de monstro Lê Monstro Bicho Bicho E olha aqui Olha como nós somos irônicos Aqui na verdade Ironia Ironia Olha o nome desse filme De monstro do Leandro É Demons Olha só No Japão pode ser Uma coisa Mas acho que na Itália É outra Demons Filhos das Trevas Nesse caso É monstro Eu queria Eu tô confuso Eu tô confuso É que você não sabe Mas o que acontece Eles São Infectados Por um Vírus que estava Na máscara Entendeu A mina põe e furou É Então infectou E virou monstro Virou monstro Então Demony É só o nome Isso Demons A gente vai aceitar Que seja monstro E ele ficou com a nota É monstro 7,27 Poxa Calma 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 Você é membro Você estava no grupo Você colocou a nota Você não assistiu Membro Colocou qualquer nota Só pra dizer Deixa eu participar Tem um 4 aqui Deixa eu participar Quem que deu o 4 Tem um 4 aqui Quem não Quem é o caralho Tem um 4 aqui Quem deu o 4 Tem um 5 aqui Quem deu o 4 Não, eu quero nomes Nomes, nomes, nomes Vamos lá Nomes Lê Nomes Quem deu o 4 foi Aurino Neto E quem deu o 5 foi Gustavo Domingos Puta velha Os dois não viram Viram assim A capinha Achou genérico Os moços subindo Mas não é só Do coisa Às vezes pode ser Por conta dessa impressão Por exemplo Do malmonteiro Olha A premissa é excelente Junto com Um dos dois grandes pontos positivos Que é a maquiagem E o gordo Renderia um remake maravilhoso Ah, remake? Calma Não precisa Nos padrões do novo Evil Dead Mas o que peca é a atuação do elenco Bem canastrone e nada marcante É, Itália é filme guerrilha O cara vai lá e faz com os amigos Ah, é uma bava, né? Mas um roteiro que no final Joga toda a pegada de terror pro espaço Poderia ser bem melhor Não, não Tô tá arriscando dele aqui Você quer o que? Atuação de... Excelente Oscarizados, é isso? Você quer oscars? Não Errou, 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 errou é feio Errou feio Pude, 7,27 Tem um vídeo até com a mufada do Demons, hein? Paradella, filme de espírito E aqui Eu vou concordar com você Poltergeist, 1982 Porra Se não for Puta merda Não, aparece um monstro no final ali A cadeira é que sobe na outra A cadeira é um monstro Não, aparece um monstro no final Aquela puta Aquela cabelona São monstros São índios que estavam Embaixo da terra Que tão manipulando Então é um slasher Porque os índios estão saindo pra matar, né? Exatamente Eu falei que eu concordei Então vocês estão Que era um cemitério maldito, certo? É, claro 1982 Poltergeist ficou com uma boa nota De 7,88 Eu tô surpreso Achei que foi baixa Eu achei que foi baixa Eu realmente achei que Poltergeist Que já foi a fechada É um filme que eu dou nove pra eles Teria uma nota melhor Mas olha Não é tão surpreso Porque o mau montante falou Não é mais a mesma coisa de antes Vários momentos Mais achei graça Do que fiquei assustado Hoje em dia Não funciona mais Acontece o seguinte Ele quer o remake É como uma casa de espanto Não, acontece o seguinte Não, e acontece o seguinte Ele quer o remake Ele quer o remake Geralmente filme de terror Ele é análogo a comédia Eles são Lembra que eu falei Como o Paradela? Não, dois lados O Poltergeist Não tem nada Como? O Paradela Terror e comédia Ah, cala, cala, cala Dois lados da mesma moeda E dois lados É, eu já sei a comédia Por causa da baixinha Não, calma Eu vou falar da comédia É o seguinte Sim, sim, mas Quando você vê um filme de comédia E você viu a piada Você riu da piada Você deu risada Rá, rá, rá Muitas vezes Quando você revê O filme da comédia Você já não dá A risada da comédia Porque você já sabe A piada Sim, sim, sim E as vezes Quando você vê um filme de terror A próxima reassistida Já não te assusta Mas você já sabe o que vem Não, mas você considera Que ele te assustou Naquela época Sim, sim Eu posso assistir Eu posso assistir O Exorcista hoje E eu Já vi Mas o Exorcista eu vejo E eu ainda me cago Mas eu entro no clima Do pôtregaste Não, é um clima pesado Porque a família Você leva a sério Sim, mas eu tô O que eu tô explicando O que eu tô explicando É que as vezes A pessoa assiste E já não se impressiona Achando que você vai Se impressionar Não é assim É a maior parte de filmes Não são assim Você não vai se impressionar Você não vai ter O mesmo susto Que você teve Da primeira vez Entendi O Exorcista eu não vou ter um susto Porque eu sei A hora que ela vai aumentar A hora que ela vai Tanto que eu acho Que o Exorcista é um negócio Fora da curva Porque ainda me deixa Cagando até hoje Mas o pôtregaste Cresce Mas o pôtregaste Eu acho um filmão Eu acho um filmão Ele me segura Eu falei Eu daria um nove Ele me deixa tenso Durante o mesmo Sabendo o que aconteceu Eu tô surpreso Eu fico tenso Também Achei injusto Também acho Também acho E Slasher E aí Eu fiz uma coisa Que eu pensei muito Sobre esse filme aqui Que eu pensei muito Pensei muito Eu decidi colocar Pelo que Porque Ele representa Representa E representatividade Importante O final O que acontece Pânico 1 E pânico 6 Eu não entendi isso Eu não entendi isso Você queimou Você queimou o cartucho Eu quis colocar Justamente pra gente ver Como começou E como está E eu achei Que foi um acerto Poderia ter colocado O Ali 1 E o Ali Resgate também Poderia Poderia Eu coloquei Teve acho que Duas ou três franquias Que eu coloquei Mais de um filme Porque pânico 6 Talvez o 5 Fosse até melhor Que o 6 Mas o pânico 6 Eu vi recentemente Eu tava no hype Então eu falei Vamos colocar na lista O pânico 6 Ele faz a mesma coisa Ah o pânico resgatou O Slasher Alguém comentou aí Acho que foi o Aurino O pânico 6 Ele mostra Que você pode Seguir na mesma fórmula E você vai Gerar o buzz Você vai fazer hype Você vai levar Molecada pro cinema E Slasher É um tipo de filme Que tem uma coisa Que eu amo Que é assim Você não quer ver sozinho Você não quer ver sozinho Slasher você quer pegar Os seus amigos As suas namoradas Levar pro cinema Ficar lá Um gritando Abraçando o outro Slasher é uma coisa Pra ver de galera E isso é muito divertido E o pânico Traz isso O pânico traz Quando o pânico Você saiu A galera Sabe Combinando com os amigos Vamos no cinema Assistir pânico Você não chama o seu amigo Pra assistir Sei lá Bela Adormecida Ninguém morre no filme Quem falou isso? Quem? Quem? Seu amigo Seu xará Seu xará Com o pânico anterior O lado do O lado ruim É que ninguém morre Você emenda uma palavra É o que é importante Eu não descarto Não Morre gente No pânico Fica tranquilo Pânico 6 Você colocou o lado ruim Que ninguém morre Vamos lá no ver Que você não entendeu o filme E tem personagens irritantes Demais Bom Ficou com a excelente nota De 7,85 Esse aqui novamente Eu coloquei na coragem Eu falei Talvez Talvez seja um erro O gozar é que Muita gente Pouca gente não votou Três pessoas só não votaram Para dela não viu Não Não viu o 6 Mas também não viu o 5 Então 7,85 Não Me dei bem colocando Porque a nota ficou boa Tá E eu gostei Porque eu consegui fazer o que eu queria Cara Eu pensei Eu pensei em colocar o 5 Em vez do 6 Se eu colocasse os pânico Aqui que eu vi Eu ia botar o 1 O 2 E o 4 Não Mas o 5 é ótimo Eu assisto Eu sou capaz de dizer que o 5 é melhor que o 6 Mas eu coloquei o 6 Por causa do hype também E eu acho que deu certo Olha o coração Mas eu gosto muito do 6 Percebemos 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 Tem algum pânico em seu valor? Não O coração não tá em pânico Não Só alegria Percebemos Não tem Não tem Não colocamos Percebemos Muito bom Monstros E ler Lembra que eu falei Que você puxou o Super Trunfo Com o Alien? É Mentira Porque você tinha um filme chamado E eu acho que é esse Que o Paranella vai falar Que é um dos melhores O Enigma do Outro Mundo Não tá no meu Não Eu ainda coloco Não Eu ainda coloco o exercício Acima dele Mas é um dos filmes Que eu mais gosto da lista O Enigma do Outro Mundo É o meu filme favorito Tem FGCast Tem FGCast FGCast Tá divertidíssimo FGCast É o meu filme favorito Tem um game que o mau jogo Se eu jogou em lá A gente jogou A gente jogou aqui na sua casa Até hoje Pessoa comenta naquele vídeo Falando Pô esse jogo Eu tô emperrado Na fase Não tem como O jogo é quebrado É impossível Tem hora que você fica andando na neve Não tem pra onde ir Mas a gente jogou aqui na sua casa Tem dois filmes Que vocês ainda vão citar aqui 9,27 Eu acho que foi sua melhor nota O Gabriel Henrique colocando aqui O filme tem Kurt Russell mandando bem João Carpinteiro mostrando Você fodeu com esses nomes Que dá pros caras Não, o Carpinteiro é o cara Mostrando seu talento Lê, foi a melhor nota de filme de monstro Cara, eu já te aviso Você não vai ter nota melhor que essa não Mas tem outro filme de monstro Que eu botei pra você mesmo Ah, mas não tirou mais que isso Mais alguém que botou? Cara, tem Mais comentário aí? Calma aí Não, não tem Então vamos lá Eu já Eu separei por filme, Lê Ah, boa, boa Espirito Espirito E aí, esse aqui é muito Espirito ali do cavalo Esse aqui é muito monstro Vocês podem falar o que vocês quiserem A gente começou o programa de hoje Falando que Espirito A geladeira assassina É um filme de monstro E você vem aqui dizer pra mim Que Cristine O carro assassino O carro assassino não é monstro Porque o carro assassino Está possuindo o moleque O tempo inteiro Tanto que ele vai modificando O carro é um monstro O moleque vai mudando O moleque vai mudando Porque tem um monstro na garagem Não, e o carro vai possuindo Porque é algo que o carro Já tinha feito com o outro cara Desculpa Não, eu entendo o seu ponto O filme não é sobre o menino possuído É sobre o carro E o carro é um monstro Que tá possuindo o menino É que o monstro tá possuindo o menino É um monstro Mas tá possuindo Eu acho que é possessão também Também acho que é possessão É uma simbiose Mal, eu sou realista Mal É realidade Eu sou realista Realidade num carro assassino? É Se ele tiver possuído É, é perigoso Você notou que Você notou que Você notou que Você notou que Nós três Cada um botou um filme do Carpenter Você botou o Halloween O Enigma do Outro Mundo E eu botei o Cristine Olha, eu só vou dizer o seguinte Ah, o Gabriel colocou aqui O comentário, né Filmaço Meu tio tinha um opala preto Ele chamava Cristine Já demorou pra virar FGCast O meu Santana Vermelho Eu chamava Cristine Que saudade Tentou me matar umas quatro vezes Aquele pedaço Matou com o IPVA Com o que você gastava em mecânico Não pagava IPVA Era muito velho Mas o mecânico Ele quase pegou fogo Muito bom Então, Cristine Então, Cristine ficou com 7,75 Eu acho que ele peca um pouco Nos nossos membros Não gostam muito de filmes mais antigos Eles estão a pegar E aí Quero um remake Quero um remake É o filme que eu dou oito Então eu tô contente com a nota 7,75 Tá próximo Aí lembra que eu falei Que eu gosto de Surpreender? Surpresas Quero surpreender E eu falei pros meus amigos membros Assistam The Final Girls De 2016 Sim Tá É mais uma vez É uma homenagem Ao Slash Em um filme Slash Tá É uma menina Quem aqui já assistiu O Espetacular O Espetacular Filme do melhor ator De todos os tempos O último grande herói Não, o último grande herói Que o menino vai no cinema E entra no cinema Aqui acontece a mesma coisa Só que a menina Entra num filme de Slasher E aí Todas as regras do Slasher Estão lá dentro E é muito legal Porque ela sabe Quais são as regras Então pra sobreviver Essa garrafa É que ela vai começar a morder Ela dá pra não bordar nada Ah, entendi É que nem o meu Então pra sobreviver Ela tem que usar Os conhecimentos Que ela tem de Slasher Pra poder Não ser Esfaqueada E ao mesmo tempo Que tem um lance Com a mãe dela Que a mãe dela Era atriz do filme E ela perdeu a mãe Tem todo um lance Até emocionante o filme E eu recomendei Pros membros E quem teve o prazer De assistir Gostou Ele ficou com a nota 6.1 Talvez nem todo mundo Nem todo mundo Teve um prazer Assim Não foi tão prazeroso Pra quê? Mas nem todo mundo votou A gente teve apenas 10 notas De 18 Mas Eu não me arrependo Uma vírgula Não, cara Eu não me arrependo De nada Que eu pus aqui Até agora 6.1 Assista Se você não assistiu Final Girls Assista Tem um vídeo no canal Chamado Já viu esse Que eu ia começar Uma nova série De indicações De vídeos Mas não Continuei Porque não tenho tempo Mas o filme É muito bom Sempre tem vídeos Eu sei seus vídeos Filme de monstro Leandro Eu não sabia Que você ia indicar Esse filme Quando você colocou Na lista Eu vibrei Eu fiz assim Yeah Monstro Monstro Esse filme tinha que estar aqui Fico feliz Leandro E você colocou Do Além Do Além Do Além Como que não virou Edward Gordon Como não virou Ainda vídeo Tecumofada E como não virou FGCast Esse FGCast É do mesmo cara Que fez o Reanimator Reanimator na vinha A gente já fez o Reanimator 1 e 2 Como ainda não virou Tem que fazer o 3 Eu estou doido Para comprar Nesse bagulho Desse pack Que a gente estava comentando Tem que fazer o 3 Já é meio arriscado É muito bom Terceiro de um rato Lutando com pênis É muito bom Aquele filme Eu estou aguardando Entra uma promoção Tem esses que eu falei Para você Desses DVDs Que o pessoal relança Que eu comprei Do Vingador Tóstico Tem o Do Além Também É o mais caro Está quase sem pila Sabe o outro cara Mais um filme do Carpenter Eles vivem Eles vivem Eles vivem Eu sou mais de Além Do que eles vivem Muito bem Do Além É com a mesma galera Do Harry May Tem o Doutor Está lá Os atores Está lá O diretor Está lá Todo mundo está lá Só que a ideia Do filme É muito louco O negócio da glândula pituitária Que você consegue Desenvolver ela E ver o outro mundo Porque a gente está Num mundo Não é um universo paralelo Os universos estão juntos Só que a gente não vê As criaturas Que estão flutuando Aqui ao nosso redor Ai que medo Eu não sei falar E a glândula E a glândula do cara Cresce tanto Que ela sai da cabela Cara que filme legal Cara Assistam O Mal Monteiro É trash Mas é uma delícia O Mal Monteiro Deixa o comentário Você quer ler Ou quer que eu leia Lê Lê É uma das surpresas Da lista Surprise Motherfucker A maquiagem também É muito boa O que mata É o stop motion Em alguns momentos O que mata O que mata Stop motion Calma O que mata Ele quer digitação Ele quer Digitação Ele quer Digitação Ele vai fazer isso aqui Ele quer Efeito digital 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 Não Digitalização Isso Ele quer isso Cara Não Olha só Ele quer esses seriados Que hoje aparecem na Netflix Na Prime Video Com aqueles foguinhos Que você esquece em dois dias Você fala assim Puta No Paint Eu faço esse foguinho Mas Eu acho que ele deve ter achado O stop motion Uma merda Você pode criticar O stop motion Muito bom O stop motion Causa uma estranheza Dá um medo O stop motion Cara Eu adoro O stop motion Do Fúria de Titãs Dos anos 80 Ele é fratão E eu gosto Daquele stop motion Stop motion é arte Stop motion é vida Igual Igual Efeito Prático É É a arte É a arte É efeito prático Mas se for mal feito É estraga Mas esse aí não é não Olha Eu posso até dizer Que não existe Stop motion é mal feito Mas enfim Você gostou da borracha Desse filme Eu vou te falar Pra ver um filme assim A sociedade dos amigos Do diabo Anota Anota A sociedade dos amigos Do diabo Mas o mal Mas o mal Comenta também o seguinte Ele fala Um monstrão bem perverso Sexualmente Que me lembrou Fred Kruger Pegado Qual a nota 6.77 Eu vou embora Acabei Você está de sacanagem Comigo Cara Deram 4 Para o hardware Você não foi embora Não Mas o hardware merece 4 Esse não merece Essa nota aqui Uma pena Uma pena mesmo Fala algumas notas De alguns aí Só para ele saber Mas não é assim Não é que alguém Deu zero Está tudo ali Não tem nem um dez Tudo dando seis ou cinco Entendeu Tem um nove O resto é seis Cinco Seis Cinco Seis 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 Decepcionado Com vocês Membros E aí nós vamos falar De Espirito Com Espirito Uma noite alucinante A morte do demônio A morte do demônio Que basicamente é um Não Os quinze primeiros minutos É um remake do um E o resto? Aí é uma coisa nova Uma coisa O Ash fez merda de novo Está lá na caminhada Então vamos lá Ficou com a excelente nota De 8,13 Está para dela A nota dele está melhor Que o primeiro Está te dando fôlego Não, mas a nota dele Está melhor que o primeiro Não dá para ver Não dá Eu pensei que estava próximo Mas é Porque para mim É o melhor filme da série O dois? O dois Não, o melhor filme da série É o da Mia É o novo Não, não É o dois Não o último O último de 2017 Não que a gente foi ver Tem vídeo análise Não, eu vou para o primeiro Não, eu vou pelo dois E cara Esse dois é tão bom É tão Eu gosto dos dois também É O primeiro ficou com 8,7 Ah, esse ficou um pouquinho assim Esse ficou com 8,13 Tem só um Que o Malmonteiro falou A gente prefere O tom do horror Do primeiro filme É Os dois são excelentes Eu acho Eu acho Os dois muito bons Mas eu acho Que esse segundo Sabe Tipo Entrou grana O Sam Raimi Pode mostrar mais Do que ele sabe fazer Sabe Pô Ele vai passando Dentro Por dentro da cabana Que a cabana Se multiplica Cara Você fala Caralho Nos corredores É Então Do meio Dentro da cabana Você fala Caralho O que está acontecendo aqui É madeira Mas tem um Porra E é longo É longo A cabana Parece uma mansão E tem o lance Da Serra Elétrica O cara corta O próprio braço Para que nós falamos De noite Eu vou continuar Falando de noite Do que Aquele que talvez Seja o último filme Que eu pus aqui na lista Eu fiquei procurando Para completar Aos 20 E fiquei na dúvida De qual colocava Eu coloquei A noite das brincadeiras mortais Tá É um filme De slasher Mas Ele tem Plot twist No meio Tem umas coisas assim Tá Não quero dar spoiler Para quem não viu Sabe do que eu estou falando Sei porque eu assisti Esse daí E aí O que você achou Vai dar a nota Depois a gente A nota do público Em geral 6,33 Tá alta Tá O filme não é ruim Para Não O filme não é ruim Não O filme não é o melhor Da lista Que mostra Não Tem o bife De volta para o futuro O bife tá lá Tem umas coisas Que acontecem no filme Durante o filme Vai acontecendo E você fica Tem um mistério Muito bom Para slasher O final do filme O plot twist Do filme é legal O plot twist É legal Muito legal É legal O problema Não fale Não fale O problema tá na execução Do que veio antes Não Tá ótimo Não tá Não tá Não faz sentido É um filme de slasher É um filme de slasher Que O psicólogo Você não vê A faca entrando Na galera Ok Mas é um filme dos anos 60 Com o código Reis comendo Aqui não Aqui a gente tava No período de slasher Você tinha o Jason Empalando gente Cara É um filme de slasher Que você não vê Nenhum momento Uma cena Tem um motivo Tem um motivo Mas você poderia fingir Ainda mesmo assim Daria como fingir Bom Eu gosto Eu acho que é um clássico Que tem o seu espaço Aqui Eu coloquei E me arrependi De ter colocado É eu não colocaria Esse filme Ele quase não entrou Teve aquela lista No final Que fica em 4 5 Entrou uns 2 Eu achei Esse filme tão ruim Talvez ele tivesse sido cortado Aí vamos falar de monstro E você colocou A Mosca de 85 Oh Meus parabéns Peguei a Mosca Ah sim Aí veio Lê salvando a gente Da noite das brincadeiras mortais É A Mosca A Mosca Seu FGCast Com a Melina FGCast Com a Melina Que a gente fez a Mel vomitar Né cara Eu ainda tava ali Como participação especial Que filme bom Que filme bom 8,41 Lê o público Tá com você E deu uma nota muito boa Pra esse filme Por quanto? 8,41 Tá baixo Tá baixo Tá baixo Tá bem baixo Gente Na boa Era pra eu ganhar Isso aqui É pra eu ganhar Porque meus filmes São melhores Que o de vocês Desculpa Mas tem que falar Eu devo dizer Que você tinha A faca e o queijo na mão Eu tenho a faca e o queijo na mão Principalmente se eu não tivesse Aberto mão de demônio Não Mas Você não foi sábio Nas suas escolhas Eu fui muito sábio A minha escolha Te custava então Não, não, não Mas esse é bom A Mosca 8,41 Tem comentário Que vocês queiram ler aí? Não, não Eu tenho um Mas O advogado Do diabo Para dela De novo Me mostra o espírito Na porra desse filme Porra Não tem até o espírito Fazendo assim Passando a mão nos peitos Da mulher uma hora Ali, caraca Ali é o diabo Ali é o diabo Ali é o diabo E o que que o diabo É no exercício? No advogado É o diabo É o advogado O diabo É o filmado Eu tô pensando ainda Eu tô pensando O diabo é alguém Que vem pegar tua alma No momento que vem Pegar tua alma Ele tá mexendo Parece que esse me deixou Me deixou confuso O seu lado espiritual Olha só Já foi Tá Você já abriu mão Eu sinto muito E tudo é Eu não vou colocar ele Como moço Filme com o péssimo Que é no Reeves Mas é um filmaço Filmaço Que ainda não foi FG Cup Mas 2001 a gente já fez E tá na FG Cup Então Pode ser Pode ser Em breve ele chegue aí Ele ficou com a excelente nota De 8,64 Tá baixo Tá baixo O advogado do diário Tá baixo Aí vamos lá Slasher O Mau falou assim Bom O pessoal só tá vendo Achando que Slasher É só nos 80 E realmente O Slasher Teve o seu apogeu Teve assim A época de maior quantidade Não quer dizer É a época de ouro Só era de ouro Mas a época mais produtiva Do Slasher Foi realmente Nos 80 Porque é barato Você põe 3 meninas ali Um monte de sangue falso E vai E gasta pouco E faz filme É Duas delas tiram a roupa E você vai ganhar ali Gasta 100 e ganha 200 Não vai fazer um blockbuster Sempre ganha Sempre ganha E sair um monte E se der sorte O filme histórico Você vai ganhar muito dinheiro Eu vou pegar um filme de 2022 Porque eu tô aqui Pra mostrar Pra galera Que o gênero não morreu A coisa continua O gênero não morreu Eu falei do bom filme X A Marca da Morte Alguém aqui já viu? Não vi Eu já 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 vi Já vi Era um dos que tava pra ver Mas não deu tempo Isso é uma decepção pra mim X A Marca da Morte Que é Já teve uma sequência Chamada Pearl Pearl E vai ter mais uma Falando da menina E vai ter um terceiro filme Porque o filme é muito Ah eu vi você começou Num dos Num dos Cara A cara dela no Pearl Com certeza Com certeza Ela tá ótima É É uma atuação Que muda a carreira De uma pessoa Bom mas enfim Eu tô falando o primeiro X A Marca da Morte É com a menina da Vandinha Mia Gott E Gênero Ortega Mudas da Nova Geração É E a A24 Se consolidando Deve-se Estou curioso Pra ver a Mia Gott No filme da Blade Da Marvel A24 é a produtora É a produtora Não é nenhuma Blumhouse Mas eu gosto Tem A24 Eu dou uma chance Olha só Seis vírgula setenta e oito Eu tô decepcionado Pra caralho É Eu ouvi tão bem De tudo Desse filme Mas eu vou te falar Que tem um um aqui Alguém botou um um Caralho Alguém não Que nome Será que ele não edita dez E o zero não saiu Vamos mudar pra dez Qual que é o nome da pessoa Vamos lá Dá um monte de trabalho Vai ser o Aurino Ele tá dando nota baixa Pra todo mundo Ele deu um É gente Foi o Gabriel Henrique Porra Gabriel Cara que coisa estranha Esse um do Gabriel Gabriel deixa nos comentários Que você errou a nota Tá Não Gabriel Fala que você Que você é um gostoso Não Ou eu que não tô sabendo Não O Gabriel deu um Esquisito Gabriel A gente vai conversar Mas enfim Baixou a nota Deixa eu conversar É O pacão vai passar 6,78 Ficou a média Tá E aí Vamos falar de Monstro 88 A Bolha Assassina Como eu gosto Desse filme Leandro A outra Que eu também Vou pegar o DVD Caralho Do Além A Bolha Assassina Você ganhou meu respeito Eu tenho seu respeito Porque todos os vídeos Ficam em silêncio A média Ficou 7,5 Tá Passou com louvor Passou com louvor Ninguém deu 10 Tem um monte de 9 A Bolha Assassina É um filme É o remake É o remake É o remake Como é Dylan Não É o Kevin Dylan Não sei É um dos irmãos É uma Bolha Rosa Cara Que é um filme divertidíssimo Eu vi com os meus filhos também E eles Ninguém fica com medo Sabe É o mesmo diretor Do Máscara O mesmo diretor Do Hora do Pesadelo 3 A gente se diverte Chuck Russell Mas vale muito a pena Muito a pena 7,75 O Mal Botelho botou Que os efeitos São muito datados Mas a maquiagem É sensacional ainda hoje Bem violento Não poupa nem as crianças Só pega no mesmo Na reta final Com uma solução fácil Para eliminar o monstro Para dela Agora você vai me explicar Um filme que você colocou aqui Tá De espírito É a janela É espírito Você vai falar de um filme É mesmo Vocês falam espírito O negócio Que é isso Para dela Eu quero entender Por que você pôs esse filme Tinha pra mim Que você não gostava A bruxa de Blair 1999 É um filme bom Eu achei que você não gostasse Cadê seu coração Eu gosto Eu gosto Eu não acho Nota 10 Eu não acho É um filme que merece ser a fim de castro Sim Sim Não só pelo que ele causou Na época do É um filme bom É um filme bom Meus filhos ainda não viram E eu estou na dúvida Se eu mostro para ele Eu tenho medo de mostrar E falar Nossa que boda Pode acontecer Porque muito desse filme Foi por causa do negócio De pegar Para a internet Que lançou Aquele papo do found footage Ainda não era Tão Olha Os caras morreram Os caras morreram Eu tive aula com o cara Que estava lá no filme Tive uma palestra Com o cara O final é chocante Velho O final Caraca Arrepia Só lembrar Eu também Cara Putz Vai fazer É É Para a delora Para cá Bruxa de Black 7,58 Está baixo Está baixo Eu não sei Eu dava um 9 fácil Não sei Eu daria A carga do filme É muito pesada Tem um 1 aqui Tem um 1 Tem um cara Quem quer dar um 1 É muito difícil Voltar tudo Não Eu quero o nome Dá um 1 Você acha que é difícil O cara da nota 1 Deu 7 O cara da nota 1 Não deu 7 A gente tem que saber Porque a gente tem que conversar com esse cara Deram 7 7 está ok 7 está ok 1 tem que saber 7 está ok Quem deu 1 para a Bruxa de Blair Eu vou dar nome ao boi Aurino Neto Cara Você está Mas olha 7 está ok Ele saiu colocando Sabe Batendo teclas Eu não acho Vestibular Vestibular Eu não acho A Bruxa de Blair O filme maravilhoso 7 é uma boa nota Cara Mas 1 não Eu daria uma nota 8 ou 9 7 é uma boa nota Aí eu falei assim Bom Eu já falei da hora do Pesadelo 1 Eu vou falar do Retorno dos Sonhos Eu vou falar do Retorno dos Sonhos Guerreiros dos Sonhos Deveria Eu vou falar de um novo Pesadelo O Retorno de Freddy Krueger É o sétimo Sétimo filme da franquia É o que está na vias de ser Para o FGCast É o próximo FGCast Que vai ser do Fred Eu não lembro Não é o próximo FGCast É o próximo do Fred Será isso Ele ficou com a nota 7,06 Você deveria ter posto O Guerreiro dos Sonhos É Não teve nenhuma nota super baixa Aqui não Mas tem um monte de 5 De 6 Mas eu acho que o Guerreiro dos Sonhos Teria uma nota melhor Por que eu coloquei isso? Porque é diferente Por causa do negócio de ser meta É O Wes Craven voltou E ele fica auto-referenciando Os próprios filmes do Fred Eu achei aquilo tão legal Tão genial É aquele que a Nancy Encontra o Robert Englund mesmo Isso Que os atores fazendo o papel desse Que ela faz o papel de Ellen Heaven Clump É um papel diferente É diferente Eu pus esse por causa da pegada diferente Eu acho que é um filme legal Eu gravou ainda dele? É o próximo É o próximo Eu acho que é um filme legal Mas pô O 3 é tão legal Eu botei mais por ser diferente O 3 é tão legal O 3 com certeza Com certeza Mas eu gosto muito do 7 Em breve eu vou rever Pra fazer o FGCast Aí a gente vai esmiuçar ele Mas o pessoal aqui Deu só 7,06 Tá justo o 7 É um filme nota 7 Lê Oi O vampiro é monstro ou espírito? É monstro Então o filme é seu A Hora do Espanto É o meu filme de vampiro favorito Esse é o comédia que você falou? Não Ah tá A Hora do Espanto é muito bom É um filme que é comédia É um filme que é terror É um filme que é Com a Marcy Darcy Do Amor de Florentura Como gatinho Mas a Hora do Espanto É um filme que é terror É um filme que tem um pouco de comédia Lê O pessoal gosta desse filme Eu gosto desse filme 8,2 Só? Eu adoro esse filme Ah, vai pra inferno Porra, só? Só, cara Só Mas assim A menor nota dele Foi um 7 Não, foi um 5 Aurino Neto A Aurino tá foda Pesou a mão, Aurino? Os caras que fode Você pesou a mão, hein? Os caras que fode Mas o filme é muito bom A Hora do Espanto Algum comentário pra ler? Ah, eu leio Tá tudo na FGCast Os comentários O Malmonteiro Divertido Ótimos efeitos práticos E uma história bem simples E que serve como um bom entretenimento Certamente pegou a influência do Lobisomem Americano em Londres Pela cena da morte do lobo Ah, tá É, a cena da morte do lobo É o inverso do americano Vamos lá Vou fazer uma pergunta pra vocês dois A Hora do Espanto ou Garotos Perdidos? A Hora do Espanto 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 com certeza Muito bem Eu adoro Eu adoro o Garotos Perdidos Eu gosto Mas A Hora do Espanto com certeza Muito bem Paradela Filme de Espirito Esse aqui é Espirito É O Sexto Sentido 1999 Espirito e várias Esse tem Espirito pra caralho Tem Espirito Eu vou dizer pra você É um petardo Você vê Espirito Eu vejo Espirito Eu vejo Espirito Quando? Toda hora Toda hora Paradela 9,22 Puta merda É isso que o Mau falou também O Exorcista e esse A molecada pegou A molecada Os nossos membros São uma boa parte Nota tá baixa Quando eu falo molecada Eu falo gente de 20 pra 30 anos Essa minha molecada 30 anos é molecada Tá gravando ali? Tá gravando Essas crianças de 30 anos Essas crianças de 30 anos Então a molecada Só vê os filmes recentes Por isso Tá recente 9,22 Todo mundo deu nota E é um puta filme bom também Algum comentário pra ler aí? Tá de boa O Mau fez de novo gente O Mau novamente Mostrando pra vocês Um filme bom Que vocês não conheciam Podem deixar o agradecimento Nos comentários Estou falando de A Rua do Medo 1994 Não é o nome É o título O filme É de 2021 Não É da Netflix Daquela Fear Street Ah tem as três filmes Três filmes Ele pegou um de 94 O primeiro é nos anos 90 Depois o segundo Nos anos 80 E o terceiro É mil Esse é o primeiro É o primeiro Ele tem uma pegada Slasher Mais anos 90 mesmo Depois o segundo É mais Anos 80 No acampamento Mas eu acho que o primeiro É o mais legal Dos três Passa num shopping center Tem um quê De Stranger Things Eu gosto muito Filmes de algoritmo Esse é um pouco Filmes de algoritmo Tem um 10 aqui Obrigado Tem um 9 aqui Mas tem um 5 Tem um 6 E a média ficou 6,84 Tem um 10 Tem um 5 Tem um 6 Mas eu fico feliz Que eu mostrei pra vocês Um filme bom Ah eles já vi Isso é quando eu saí Na Netflix O André O André colocou Estava indo bem Enquanto era um slasher Genérico de pânico Um assassino mascarado Matando pessoas com uma faca Mas quando misturou Sobrenatural Deu uma queda É o que tem que ligar Os outros dois filmes Então tem um ser natural mesmo É Por isso tem que ligar E o Mal Monteiro Padrão Netflix Genericão Nada marcante Prefiro a parte 2 Que é slasher de acampamento É o 2 e mais São os 80 Muito bem Gremlins Leandro É esse que eu tava falando É comédia? Ah não E não é uma E não tem comédia nesse filme Não tem comédia Tem comédia Mas eu tinha medo Na época Não mas é um puta filme Mas ele vale como comédia Ele vale como terror É um monstro Eu assisti um filme com esse moleque Essa semana O moleque do Grammy Chamado A Casa de Cera Ah é o What's Work O Museu de Cera Sim os dois filmes são legaizinhos Que filme ruim O segundo também é legal Agora deixa eu falar uma coisa Só uma dezinhos Nada demais Eu fiquei decepcionado A gente vem falando isso quase todos os anos Que vai ter alguma continuação Vai ter não sei o que Desenho na HBO Max Então é o que eu fiquei decepcionado Não Eu vou falar pra vocês É ruim É ruim? É ruim Eu não vi ainda Sabe aquele Sabe aquele desenho Do Jack Chan Que tinha antes De aventura? Tinha desenho do Jack Chan Desenho do Rambo Passava na TV Comosso É naquela pegada do Jack Chan Ou na Xuxa Quem tem a vida de Jack Chan Do Griminis? É verdade Não o tipo O que acontece O Gizmo Ele vai pra uma vila É o passado É o passado do Gizmo Ele tem Ele tem Ele vivia no mundo É série de origem Ele vivia na vila dos Gizmos Né? E de repente ele vai pra uma vila E daí um velho lá Com o neto dele O velho sabe que o O Gizmo pode dar meleca Ele até se multiplica e tudo mais E daí É a aventura de levar De volta Só que tem um cara Que quer roubar pro circo Pra não sei o que Pra não sabe Essas besteirinhas assim Um cara malvado Puta cara Que desenho do Jack Chan O desenho do Jack Chan Também é meio de aventura Assim Do medalhão Vamos fugir Que os caras do Mar Vão roubar o medalhão É desenho de corre Correria 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 Nada a ver com Mas o filme é excelente A nota dele aqui Ficou 7,81 Porra Tá baixo demais Tá baixo Tá muito baixo Grimlin é um filme De uma geração Gente Merecia muito Mais Eu sei Eu sei Eu sei Que a gente Tá fazendo média Então dificilmente Qualquer filme Ia ter 10 escravados Ah o exercício Foi Não 10 escravados 9,1 9,3 Mas eu não aceito Pra Grimlins Nota Abaixo De 9,8 Não Também não é tanto Mas eu achei Uma questão aqui Porra ter um 8,5 Dá pra assistir Envelheceu Na segunda assistida Dá pra assistir Dá pra assistir Pelo amor de Deus Gabriel Não Não Gabriel Não Você errou E errou feio Paradeira Falar em errar feio Eu quero que você me explique O Gabriel tá agora Vendo vídeo lá no YouTube Lá falando Esses velhos são chatos pra caralho É chato É chato Quem fala isso do Grimlins É velho chato Gabriel Vai por nós Paradeira Me explica Por que você pôs esse filme aqui Qual deles A lenda do cavaleiro Sem cabelo Ah não Porque eu gosto Pra caralho Esse filme Eu assisti esse filme no cinema Cara Eu adoro esse filme Esse filme é chato Pra caralho Eu assisti esse filme no cinema Sozinho Eu fui pra Salvador A trabalho Adoro Você foi obrigado Assistiu Seu patrão Falou Vai assistir Comprar ingresso Continua contando as suas horas O hotel ficava do lado do cinema Tinha uma sala só Uma sessão só Só essa Não Mas eu falei Vou dar uma chance Pega o do Daniel Filho lá Trocando de não sei o que O Nacional Não Esse filme é legal Se eu pegar um cineminha Achei bem normalzinho O filme Pô Achei esse filme tão legal Johnny Depp Johnny Depp e Tim Burton Cara Pô Chato Constativo Pô O povo não está com você Para dela É Mas a nota foi melhor que Grimm Puta que apareceu Nossa 7,94 Quase 8 É estranho mesmo Tá baixo Tem 4,10 aqui no meio O pessoal gosta mesmo Cara Se eu pudesse votar Tinha 5,10 É como o Leve falou O pessoal gosta de filme mais novo Por falar nisso Tem várias aqui Por exemplo O Fábio O Fábio Irra Irra Ele está comigo Ele fala que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça É depois de Peixe Grande O segundo melhor filme Do Tim Burton Quer dizer O Peixe Grande é o primeiro E o Lenda é o segundo Peixe Grande é o primeiro É Peixe Grande é o primeiro Nota 10 O Mal Monteiro Um filme que não tem Uma história que te prende Ele está mais com vocês Apenas vai no feijão com arroz O ponto positivo é a violência Mas nada também demais Mas eu gosto Eu gosto desse filme Eu achei esse filme E aí eu botei o filme velho E ó Espírito né O Cavaleiro Sem Cabeça é um espírito Podia ser E é o Christopher Walken Podia ser monstro Podia Mas não tem cabeça O que que importa É que ele está carregando a cabeça Candyman 1992 Não é tão velho Era anos 90 Mas muita gente não vê Você sabe que eu gosto de Candyman Então fala 3 vezes Mas Mas assim O primeiro filme Eu acho bem fraquinho Assim é A gente está falando o primeiro Então o primeiro filme Eu achei ele bem fraquinho Tem aquela loira Que parece a Dana Por que você botou então Se você achou ele fraquinho Eu que botei Slash Eu acho ele bem fraquinho Fica aquela Porque ele é um monstro Cabe discussão E ele é o espírito Cabe discussão Esse cabe discussão E ele é mão de abelha junto Vocês não iam pegar É um filme de É um filme de Ecológico Filme de abelha Filme de abelha Cara Assim Eu gosto do personagem Eu tinha até um Tem 3 filmes de abelha Abelhas Assassinas Abelhas Assassinas Candyman E o Sacrifício Alguém viu o remake Eu tento me assustar muito Mas é um filme que eu quero ver O remake O remake falaram que é muito bom Não vi não É não vi Não vi É a linha da costa 7,08 Gente Realmente Tá alta viu Não foi não Essa nota me deu uma derrubada O Lê pegou mais um filme de zumbi Mas agora é o clássico A Noite dos Mortos do Vídeo A Volta A Volta A Volta Ah é Não é a noite A Volta De 85 É o do comédia Do cemitério É Eu achei que era Maravilhoso Filme nota 10 Nota 10 Isso aqui é 10 Mas aqui ele ficou com 8,7 Que é ótima nota 8,63 A gente já gravou esse Já já Então 8,2 8,2 Excelente filme Tá de parabéns Aqui o Gabriel botou A voz de mortos do Vídeo Para a primeira vez Me diverti muito Melhor que muito filme de zumbi Por aí Tá certo Tá certo Com certeza Melhor que muito filme de zumbi E aí E vou falar É melhor que o Madrugada dos Mortos Do Zack Snyder Paradella Paradella Você mandou bem demais Nesse aqui Você mandou bem demais Nesse aqui Espirito Espirito Arraste-me para o inferno Porra Eu não vou botar esse filme Caramba FGCast Que filme divertido Sam Raimi Você é um gênio É um filme divertido FGCast divertido FGCast que todo mundo Fica assistindo Tá subindo Tá dando dinheiro Pra nós Esse filme Vai ter continuação Esse filme Tomara Porque é muito bom Ah, era esse filme Que eu tava falando É com o Sam Raimi É do Sam Raimi A continuação Eu tô falando Ah, não sei Mas esse filme aqui Do Arraste-me para o inferno É o filme que eu falei Que passou na América Latina E aí a visualização nossa Cresceu do nada É Dá-lhe Arraste-me para o inferno Obrigado por tudo Obrigado Sam Raimi Eu amo você Nota 8,18 Paradella Porra Parabéns Gabriel botou aqui Raça para o inferno Filme divertidíssimo De assistir Sam Raimi Livre, leve e solto E cuidado com o bode Porra O bode é foda O bode é foda Muito bem Agora é minha vez De novamente Ensinar vocês O que é cinema Vamos falar de Você é o Próximo You are Next Nossa De 2011 Tá Slasher tem muito disso Tem gente Que acha que Slasher Tem que ter franquia É só Aqueles filmes Que tem 30 filmes É Fred, Jason Não, não, não Você é o Próximo É o filme de 2011 Que não tem Nada a ver Não tem o Próximo Com um monstrinho Nada disso Tá É uma invasão Mas filme de monstro É dele, Mau Não, mas eu tô me referindo Ao filme Já sei É um home invasion Tá Então tem uma família Que se reuniu Para comemorar E de repente Mortes Mortes Por violência gratuita Violência pra caralho Sangue É Não, aquele filme é pesado Esse aqui é divertido Cara E aí tem Você é o Próximo E fica naquela Quem é o Próximo E tem uma menina Que tá nessa festa Sabe aquela Não era pra eu estar aqui Sabe o que a pessoa fala Eu não devia estar aqui John McClane John McClane Ela não devia estar aqui Mas já que eu tô Vou resolver essa porra Você resumiu bem É o duro de matar Do Slap Você é o Próximo E aí eu falei Galera assistam Divirtam-se E agradeçam-me A galera assistiu A galera assistiu A galera se divertiu Parte deles sim Tem um 10 Tem um 9 Mas tem um 4 E tem um 3 A galera agradeceu Qual é a nota? Vocês podem agradecer Nos comentários aqui A média ficou 6,72 É Eu acho que o 4 e o 3 Deu uma tombada Mas eu não me arrependo Continuo dizendo O filme é muito No regrets Não me arrependo de nada Cara eu vou contar Que o Você é o Próximo Era um filme que eu tava assistindo Pra gente vir fazer o cast E eu tava nos 10 primeiros minutos Eu tava Quase indo Quase indo Quase indo Não porque eu tava com sono Já era 11 horas da noite E tal Mas eu olhava E falava Cara Parece filme Parece filme amador De 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 estudante Sabe Aquela iluminação De Câmera de vídeo De estudante Eu já vi tanto disso Não Eu já vi tanto disso E odiava tanto isso Não De gênero Mas sabe O cara andando pela casa No início Quando ainda não ocorreu nada Eu falava Caralho Que porra Aí Cara Tô com sono Não vou ver outro dia E acabou dando tudo errado E outro dia não chegou E eu falava Eu tenho que ver esse Mas sabe Porra Mas é um filme tão feio 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 não Mas Feio Então eu não cheguei Na parte boa Porque eu vi que Da metade pra frente Que o filme pega Bom Bom filme O Maurício Monteiro Botou aqui Você é o próximo Sinceramente O começo Era muito padrão De filme genérico De terror A grande revelação Estava muito na cara Desde o começo do filme Mas o que salva De malata baixa É a protagonista Beberespa caralho Muito gore É Joana McLean É Muito gore Joana McLean Muito gore Na reta final E uma boa conclusão Isso aí Maurício Muito bom Então aí Fica aí a dica Pra quem não viu Mesmo Independente do programa Aqui Da nota Assista Tá bom Um lugar silencioso É filme de espírito Não É filme de monstro Por que Spoiler Pra quem não viu ETs ETs Feios Como o monstro Mas se o ETs For bonitinho É monstro também ETs O extraterrestre Vai botar filme de monstro Se for terror Se for terror Olha aí Ai que monstro Não Um lugar silencioso Um clássico Tem saindo do cinema Que ele me dá um puta susto No carro E a gente tinha que fazer Uma FGC Tem um monte de ideias Nesse filme aqui E foi uma das suas melhores notas 8,58 E eu vi o 2 Confesso que eu prefiro o 1 Eu também Mas tem o 3 Já teve 3 Não é o Não é o cara Eu não sei Não é o Pode ser que ainda não estreou Mas não é o Você já recebeu a cópia autorizada Não é o Não é o Ele só está produzindo E ele aparece No início do filme Maurício Monteiro Voltou O lugar silencioso Tem uma boa premissa Mas que fica apenas nela Tem situações tediosas Nada marcante O filme é péssimo Parecendo um final de episódio Em vez de dar uma conclusão Maurício Monteiro Fala mais sobre ele Do que sobre o filme Muito bem A morte do demônio Agora sim para dela De 2013 Também gosto desse filme O que que você fez aqui Eu vi o que você fez O que? Você pegou 3 filmes Da franquia A morte do demônio Ah ué Você tinha 3 Porra Você é esperto Mas você não pode falar nada Maurício Você é trapaceiro mais bobo Você não pode falar Você pegou também Dois Pânico Pegou também Se eu fosse fazer De Slash Eu não repeti Teria Olha A gente não tinha colocado Isso na regra Não ué Mas Eu não estou fazendo A mostrar Já estou botando Dos que eu acho melhores Tudo bem Porque se eu fosse fazer De Slash Eu ia botar Pânico 1 Pânico 2 Pânico 4 Tá Eu ia botar Sexta-feira 13 2 e 6 Eu ia botar Pesadelo Com certeza Pesadelo 3 A ideia é variar A ideia é variar Vareia Vareia Eu quero falar o seguinte Para você O melhor filme Da franquia A morte do demônio O novo também é bom Tá Tem saindo do cinema Mas Esse A morte do demônio 2013 É o melhor Da franquia Superou O original Tem o Sam Raimi Não é o diretor Mas ele está produzindo Então ele manteve Vinal E a nota também Foi excelente Para dela 8,5 Tá baixo Tá baixo Podia dar um kick Mais para cair Para o 9 Mas eu acho Que tirou a nota melhor Que os outros Mas o demônio Eu acho que sim Acho que sim Vou checar aqui Mas o 8,5 8,5 Olha o outro Ficou com 8,13 Não, eu daria um 8 Para esse Eu dou um 8 Para esse E o primeiro Ficou com 8,7 Não, eu daria um 8 Para esse Então o primeiro Tem melhor nota Daria Mas Mas esse é melhor Do primeiro O mamonteiro Melhor envia o Dead Junto com o novo Será que ele está falando Do acendo Aí que eu não entendi Do desse ano Sem dúvida Adoro matanças desenfreadas Quem não gosta Parabéns 8,5 Isso te deu um hype Agora nós vamos falar Dos dois últimos filmes De cada um Estamos chegando ao final Dessa barra É verdade E eu quero falar de A Morte Pede Carona Um clássico Clássico Que passava na TV direto E o nome era muito bom E aí a gente falava Já se eu vou pôr no Brincadeira de Mímica Aí o cara tinha um minuto Ele fazia assim e acabou É Mímica É isso aqui Por que eu fiz isso Mímica Nem precisava do que Era só chegava Mas todo mundo sabia Tem que ser bom Para escolher esse filme Você quer um filme bom Para pôr em Mímica Coloca A Insustentável Leveza do Ser Aqui é outro A Viagem ao Mundo dos Sonhos Pague para entrar Reza para sair A Viagem dá para fazer Pague para entrar E reza para sair Pague para entrar Reza para sair Dá para fazer Tem um filme Que é um cara Que se passa Num hospital psiquiátrico Que o filme chama Sublime Você coloca esse Na Mímica Acabou Acabou Ninguém vai matar Mas a morte pede carona É um filmaço Eu acho que passava Na SBT Nem na Globo Tem alguns 10 Eu saio aqui no Brasil Pela América Video Filmes Tem alguns 10 aqui Tem uns 5 Tem uns 4 A média dele caiu Para 7,84 Eu lamento Coloca aqui Primeira vez que assisti É um ótimo suspense Woody Howard Mete medo Com o assassino maluco A história aprende Até o final Maluco Maravilhoso Maravilhoso E filme de monstro Do Lê Que aí a gente vai ter que entender Aqui o que acontece Tá A gente tem esse papo De monstro e espírito Porque você colocou O chamado O chamado É muito espírito Eu falaria que é o espírito Se bem que a gente vê a Samanta Saindo do Samara Samara Saindo do Do poço É um filme que lida com o espírito Você devia ter barrado então Na hora A gente está aqui Para Mas eu vou dizer que Eu não colocaria o chamado Na minha lista Acho que eu gosto muito Eu gosto muito Mas eu prefiro o grito Eu acho o grito melhor O grito era melhor A gente vai acabar fazendo O FGQ do chamado Eu contei isso no FGQ do grito Que aí eu fui ver no cinema E meu cunhado teve que ser atendido No posto médico Do shopping Pressão alta Que o filme é tenso demais O chamado 2002 Nota 7,76 Dos membros Tem uns 10 aqui Tem uns 10 Mas tem uns 3 Você quer saber quem tem uns 3? Aurino Neto Por que pareça Aurino O time Filmes e Games Está assim para você Obrigado por ser membro Mas você quebrou a brincadeira Por incrível que pareça Aurino Nessa eu estou com você Não Eu não gosto Eu acho ruim Eu acho ruim Eu acho filme ruim Ruim Na hora que a menina Sai da televisão Você não se cagou Você não agarrou a mão De alguém assim E falou Me abraça Eu fico assim Boring Você não é maluco Você não é maluco A menina sai o posto E ela vem vindo para a TV Vem vindo Aí ela passa na tela da TV Nessa hora eu falei Fudeu Alguém me segura Puta que Olha que filmasta A única coisa legal É o cavalo se matando Tadinho Nossa velho A fita de vídeo Ele tinha que fazer qualquer coisa O cavalo se suicidando Excelente escolha Mas 7,76 Tá bom Aí nós vamos falar de Filme de espírito Esprito E o Paradela pegou um filme novo Ele é malandro Ele sabe que a galera Vai assistir Juventude Tá de olho em A Invocação Do Mal Que é o que você fez trapaceando Então eu estou invocado Esse programa é A Invocação do Mal O Mal está invocado Você gerou uma Invocação do Mal Trapaceando É 2013 E ele ficou com uma nota não tão boa Quanto eu imaginei Pô Todo mundo viu Ter sequência 7,94 Só uma pessoa não deu nota Tá bem baixo 7,94 Você tem um recente O Aurino mandou bem O Aurino mandou um 7 Eu gosto desse filme Sabe quem não gostou desse filme? Quem? Que estranho Eu vou ali Eu sei Meteu um 4 aqui Cara Quem? Eu sei Mal Monteiro Mal Monteiro Ele fala que Dormir vendo no cinema E dormir revendo Você estava com sono Cara O maior terror do filme É um pai com 4 filhas Você é terrível Você é terrível Muito bem Então é isso É A Invocação do Mal 7,94 Tá Dava pra ter Você faz uma notinha maior Aí vem o filme Quebrou minhas pernas Todo mundo tem um filme Que quebra as pernas dele Ah meu Deus do céu E eu botei o excelente The Slumber Party Massacre Nossa Eu não acho que esse filme É excelente Eu acho que Bota excelente já é O que que é Slumber Party Massacre? Aham É um filme de slasher Aham Dirigido por uma mulher Sim Escrito por uma feminista Escrito por uma feminista Cheio de zoação De provocação Exato Então elas ficam vendo a play man Play man Play girl A câmera Se vocês entenderem Que americano gosta de ver peito E não bunda A câmera começa a descer Aí Não cara E desce pra bunda da mulher Tipo Não Mostra peito pra caralho Não tem peito Mas Entenda Tá a cena no chuveiro O que que você pensa? Vai parar no chuveiro Não Ela desce pra bunda Exatamente porque A diretora tá falando Não Americano quer ver peito Mas vou focar na bunda Mas o que acontece A ideia da diretora É toda É todo uma A ideia da diretora desse filme Era justamente Fazer uma crítica Só que Não Só que o filme sofreu A ideia da roteirista Mas não deu certo A diretora filmou A ideia gozada Mas a séria Caiu Caiu na mão de produtores E os produtores falaram Ah põe esse Põe esse Põe esse Quebrou toda a ideia do filme E tal Mas ele mantém Umas coisas que são Extremamente O que é? Aquela arma do cara É um pinto Não E o pôster É ele segurando É um pinto É o cara É o cara estuprando É agressivo É Mas Excelente Excelente eu não acho Mas é um bom filme É bom É bom Eu assisti Eu assisti pra ver É bom É bom Caralho Tem um comentário aqui Obviamente do Mauro Monteiro Você vê O A cara do assassino No começo do filme É É o tiozinho Que saiu É o tiozinho Com o arrabe Eles pegaram o zelador Ali e falaram Mas é O filme é Sobre Todo o comentário Do Mauro Monteiro O filme é um filme Sobre É uma crítica É uma crítica O cara É o tiozinho Que quer estuprar Que não consegue Ter uma ereção E quer Não Mas é a simbologia A gente está falando Simbólico É o simbólico É ele É um estuprador E o filme Tem As meninas O diálogo Delas Tudo é feito Por mulheres No filme Então Tem uma Uma lâmpada Na escola Quebrou Tem que Alguém lá Arrumar Sobre Uma mulher E os meninos Ficam olhando A bunda dela Nossa É que mostra Que os homens É tudo vagabundo É tudo invertido Começa com as meninas Jogando basquete Os moleques assistindo Assistindo E outra coisa Os homens lá Não ajudam em nada Sim Mas aí acaba o jogo de basquete As meninas vão tudo pro chuveiro Exato Ficam peladas A câmera Isso aí é coisa que não foi a roteirista Não Foi o produtor falando Não Tem que ter Mas até mesmo O que eu estou falando é o seguinte Quando a câmera chega numa mulher E vai fazer Ele para na bunda Mesmo assando chuveiro Eles fazem plano aberto Mostram o peito Aí depois Quando Quando faz um close É na bunda Mas Mostra o peito também Não Eu sei que mostra o peito Tem tudo Tem tudo Entendi seu ponto Assim É um filme que Ele foi feito pra ser de um jeito Dirigir de outro Escrito de outro Assim Não Ele foi escrito pra ser de um jeito Vamos fazer um filme Pra Pra Ser uma crítica a tudo isso que está aí Não A roteirista Fez como se fosse uma gozação Aos filmes de Slash A diretora Fez a sério Pegou o roteiro Gozando Mas fez a sério E os produtores Encaixaram um monte de coisa Então Não Mas isso ela já entrou na onda Virou uma maçaroca Se eu não me engano O produtor do filme Era marido dela Né E a maçaroca ficou boa E ficou muito boa Ficou boa Virou um Frankenstein Virou uma coisa vazada Não é um puta de um filme É um filme nota 7 É um slasher gente Mas é um filme nota 7 Você assiste Se diverte É claro que ajuda a saber disso Porque Olha que sacada E você não fica naquela De quem é o assassino Porque o assassino está ali Está ali Você fica naquela De quem vai morrer Quem não vai morrer Como que vai escapar Só para você A arma Olha você ia adorar a arma O filme é The Slumber Party Massacre Ou Massacre no Brasil É Olha você ia adorar a arma É uma furadeira Com uma broca desse tamanho Você já vendeu muitas Sim Broca S10 Max Preço bom aqui Mas dá para atravessar Três corpos assim De tão comprida Que é Espetacular o filme É uma pena Que me quebrou Porque o público aqui Não entendeu Quantas notas desse filme A média dele ficou 5,8 E quantas pessoas Que deram nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 pessoas deram nota O Mal botou aqui O Mal montou Temos um um aqui Damos um abraço Para o Aurílio Neto Não foi mal E ele botou aqui Por que esse filme está na lista Atuações péssimas Mas ele não é o Apatina Um Slash é cacete Parece uma produção amadora Que vem no hype De sexta-feira 13 Por sinal O serial killer Ele é uma das piores coisas Já vi na minha vida O ator é horrível O personagem pior ainda O lado bom São as cenas de nudez As gatinhas Incluindo a cena do chuveiro Que filme merda Não, e o filme tem uns Guar legal ainda Tem, tem, tem Tem, é legal Eu estou curioso Por causa do paladelo Não, vai comigo Não vai te comentar No comentário é que está merda Não, cara Vai, pode ir, pode ir Assista, lê a Slash Ali é bom Tá, não, não, não Ah Vai ter que caçar É mais fácil Não, então já era Compra o original Que nem se fez com o Dualente Muito bem Agora sim Possivelmente o melhor filme Do Lady Monstro É, é esse o melhor Tubarão 1975 Aliás, talvez o melhor da lista Melhor que o Iluminado O filme que pode ter dado A vitória a Leandro Valina, será? 9,11 Todo mundo Deu nota A menor nota foi um 7 Não, foi um 6 Do Aurino Mas tem um monte de 10 E a média foi lá pra cima 9,11 Acho que tem um FGC sobre esse filme A gente não precisa falar mais nada O Gabriel aqui é simplesmente o primeiro Blockbuster no cinema Mostrando o seu cartão de visita Música, tema Histórica e precisamos de um barco maior O André colocou Tubarão nota 10, o meu filme preferido de todos os tempos Da vida Você deu sorte Agora sim Eu dei sorte? Não, eu escolhi O último filme O Maurício Monteiro Se não é o top 3 Melhor filme da lista Mas não considero filme de monstro Calma aí Ah, porque é É igual o Cujo É que nem o Cujo Se ele tivesse todo detido com ácido Ah, é Daí seria o monstro Se o Piranha O Piranha 1 não é filme de monstro Mas o Piranha 2 é Porque elas voam A voa A voa Entendi Piranha 3D é o melhor da franquia Último filme do Paradela O filme que pode ter te custado a vitória Terror no estúdio Meia, meia, meia É o filme do Foo Fighters Cara O último filme do Baterista Mas é mais um Evil Dead, né? Calma lá Mais um Evil Dead não É assim É uma pegada Se o filme Uma homenagem Eu vou dizer Se o filme não fosse estrelado pelo Foo Fighters Se o filme não fosse estrelado pelo Foo Fighters Não saberíamos nem que existe Não, mas é um filme Não, eu tô falando Se o filme não fosse estrelado pelo Foo Fighters Ainda assim é um filme bom De terror É, mas o vocalista Como você tem o filme do Foo Fighters Ele vira É, 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 é Você pisca pra câmera, né? É o clipe É o clipe É o clipe do Foo Fighters Não, mas eles são Eles são bons atores Sim Quase todos O vocalista O baterista O tecladista É Meu Deus O que será que aconteceu? Mas tem uma morte tão Ah, é tão engraçada a morte do tecladista O filme é bom, cara Mas é aquilo É tosco Aí alguém vai comentar Nossa, que atuações péssimas Não, cara O filme é tosco É pra ser tosco A ideia é essa, né? A ideia é essa Mas para dela Fudeu com a sua nota aqui 4,5 de média É o meu hardware Foi seu pior filme Ó, o André Luiz Pereira Terror A melhor coisa desse filme foi quando acabou No capa 2 O André Luiz Pereira Pô, eu gosto desse filme, cara Deixa eu ver aqui Você tem mais alguma nota? Ah, o do Maurício Monteiro Como fã do Foo Fighters Adorei essa pegada de verdade O que salva só as mortes A vizinha gata E as participações do John Carpenter E Lennon Richie É Muito bem Então eu quero dizer pra vocês Algumas curiosidades A gente vai revelar agora O resultado final Tá, para dela Criou um suspense aqui Ah, tá Eu vou dar algumas novidades Algumas curiosidades O melhor filme da lista Na média do público Foi o Exorcista com 9,33 Seguido pelo Enigma do Outro Mundo 9,27 Opa, meu E Psicose 9,25 Ou seja, um de cada São os três primeiros da lista Já os três últimos da lista São dois do Paradela Carruagem Fantasma 5,37 Você chutou o balde para agora O Terror no Estúdio 666, 4,5 Mas ninguém bate o hardware do Leandro Com 4,1 A pior nota E eu não estou entre os últimos Tá Você está errado, gente Entre os três últimos Entre os três últimos Mas estou logo ali É O Terror é bom Tá, o quarto último É o Islamopho Veja a vida da mofada Pra você saber o que é Pra você saber Você vai na sequência Vê o hardware Então nós temos aqui Ficou bem dividido Tá O resultado é Impressionante Eu só vou dizer isso pra você Paradela Eu quero que você faça um gráfico aqui Com as notas Um gráfico, gráfico Ó A gente vai revelar da seguinte forma Da seguinte forma Primeiro eu vou dar O número inteiro Da média de cada um Número inteiro Como assim o número inteiro? Entendi Antes da ver O Paradela ficou com nota 7 Não, todo mundo está com 7 Pronto O Leandro com 7 E eu com 7 Entendi Ok Aí você já coloca o 7 7.35 7.36 Cara, dízima periódica Meu filho Paradela Já coloca o 7 Coloca o 7 Que eu estou falando Que esse programa está emocionante Os 3 ganhando Os 3 ganhando Nós 3 ganhamos Coloca a vírgula Em terceiro lugar No roubo Ah, você está tentando roubar Está vendo É só Mauro, joga a sinceridade Não, eu dei as notas Não, ele está procurando mesmo Ele está com o celular Ele está com sono Ele está com sono Ele está sem óculos E estou criando suspeitos Em terceiro lugar Com 7 Ó, meia noite 11 7.533 Coloca aqui, Pardela 7.533 Ficou o gênero Slasher Terceiro? De novo Em terceiro lugar Essa é a minha situação Porra, velho De novo Se eu não faço assim A camisa é muito foda Eu tenho Eu digo o seguinte Eu sei quem causou isso Quem causou? Eu sei quem causou isso Que foi muito equilibrado Você Você Gabriel Todo mundo Você que não entendeu Um ou outro filme aqui Ó, mas peraí Não é o Aurino Que ele deu nota baixa Para todo mundo aqui Mas quem foi? Foi a Vânia Foi o Gabriel Olha Estamos de olho, hein? Estamos de olho Mas o Mauro Eu tenho que falar uma coisa O Gustavo Domingos Porque assim O Mauro já sabia Quando a gente começou a fazer A gravar o programa O Mauro já sabia Quem tinha ganho É, ele já sabe E aí ele vem Ele põe a camisa do Slash Eu falei Cara, eu acho que Que o Mauro ganhou Ele colocou Porque ele tava todo alegrão E tal 7 Enganou bem Enganou bem Obrigado E obrigado pelo Slumber Party Valeu 7,53 Caralho, velho Aí agora para a dela Sobrou Monstros Monstros e espíritos Que estão ali Meio que misturados Será que vai ser que nem de novo Ler em primeiro e segundo Agora eu quero que você coloque aqui A primeira casa Primeira casa O Paradella ficou com 7,7 7,7 7,7 E o Leandro ficou com 7,7 Caralho Caralho, velho Ó, ó Lê, ó Começando a suar Eita, 7,7 Mas para isso A gente vai para a próxima O Paradella ficou com 7,7 E 5 5 5 Já o Leandro ficou com 7,7 E 5 Eita Lê, ó Ó, ó Cara O Maurício usou um HP Não estamos atravessando a faixa Ao mesmo tempo Ele tá Ele tá pegando o Photoshop É empate, é empate É empate, não Você pegou aquele HP lá De 10 casas Depois Nós tivemos que ir para a terceira Casa desse O Paradella ficou com 7,757 E o Leandro com 7 7,757 7,757 E o Leandro ficou com 7,757 Ah, você tá de sacanagem Acabou Pessoal, obrigado por aprender de vocês Lê, lê, lê Ganhou, lê Impressionante Impressionante Mas Nós vamos para a quarta Luz aí várias vezes Amigos É o maior equilíbrio Você conhece O mal O ansioso Ele deve ter feito esse carro Por centenas de vezes Que ele não acreditava O maior equilíbrio da história Desse Ele ligou Para a Microsoft Falando O seu processo Tá errado Vocês estão de parabéns E na quarta Casa desse mal Saiu o vencedor Porra, mano Eita porra Do FTPS Paradela fez 7,757 7,757 9 Ah, então E eu leio 757 0 Então, meus amigos Paradela Você ganhou Parabéns Os Bissos Mas, Leandro Um exorcista Te dava vitória Não, mas um exorcista não Um exorcista Te dava vitória Um exorcista 75,333 75,757 0 75,757 9 Impressionante Mas, por exemplo Eu assisti o Impressionante O Slumber Party Foi legal O Márcio e Silpia Curtiu Os filmes Teve coisas que valeram a pena Total de pontos Os dois Somando todos os pontos Vocês fizeram 155,14 E 75,15 E não me arrependo Do Hardware Não me arrependo Do Palhaço Assassinos E não me arrependo No Regrets Eu não me arrependo Do Terror No Estúdio 66 Isso quer dizer Que os filmes de espírito São os melhores filmes Da história do terror? Não Não, necessariamente Quer dizer que a gente Passou 60 filmes Foda pra caralho É A minha lista De 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 Slasher Seria uma lista Diferente da do Mal A sua lista De espírito Seria uma lista Diferente da do Mal A minha seria Porque não é pro demônio Porque o demônio é espírito Ah, mas enfim Mas o que eu quero dizer Pra vocês é o seguinte Por isso Temos aqui Mais um Queda de Braço Entregue Tá Obrigado Todo mundo que assistiu Eu não precisaria Nem pedir isso Mas já deixa Nos comentários aqui Sugestões Pro próximo Queda de Braço E quando o final chegar Eu contarei Pra quem puder Sobre vocês Quando o final chegar Nós vamos morrer Tem que morrer Ele vai contar Pros spreeks Ou ele é um slasher Vai matar a gente Vai morrer por slasher Pro monstros Caralho Eu não sei se eu comemoro Agradeço Ou eu tô com medo Desse comentário É, mas o Gustavo Ele tava falando Que foi Valeu a Assistir A jornada A jornada Ele gostou De conhecer novos filmes E o Filmes e Games Vai continuar Com esse quadro Tão querido Que Dá trabalho pra cacete Não traz o retorno financeiro Que gostaria Mas a gente faz Por prazer Porque a gente sabe Que vocês adoram Então deixa nos comentários Dicas do próximo FG Próximo Queda de Braço Pra gente fazer aqui E claro Comenta Dá a opinião de vocês Seu like Ajuda pra caramba É uma coisa Que você vai clicar Assim, sabe Ninguém vai nem saber Se você clicou Só clica Só clica É Então é isso Obrigado pessoal Valeu Até o próximo Queda de Braço Valeu